Melhor, mude para Gasmig. Ligue 117 ou acesse quero.gasmig.com.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Que tal aquele almoço diferente, irresistível? Bora pro Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil. Coco Bambu e a hora. 98, agora 11h30, tá chegando, hein? Tá chegando 98, o Futebol Clube, a véspera do Super Clássico da final do Campeonato Mineiro. Aguenta, coração! Tradição e qualidade. É com esses elementos que a Milton Campos eleva o nível de sua carreira jurídica. Estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação da Milton Campos, a faculdade que é nota máxima no MEC. Estude em uma infraestrutura diferenciada e aprenda com grandes mestres e doutores do mercado. Concorra a Bolsa de Estudo Exclusiva no processo seletivo que acontecerá no dia 13 de abril. Inscreva-se em mcampos.br. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC 693 Belo Horizonte. Rede 98. Programa de Conteúdo Livre. Atenção Rede, ao top de 5 integrantes do 98 Futebol Clube, reclamando do novo horário do programa 98 Futebol Clube. Nossa, começar 11 e meia da manhã. A ideia foi sua, né, Mário? Aposto. Ei, esse horário acaba com o meu torresmo de Antistomos. Nó, que ideia de jirico. Aposto que foi do meu... Ah, foi do Rodrigo Caneiro. Baita ideia, hein? Gostei. Isso mesmo, isso mesmo. Bora, bora, bora. Bora, gente. Ó, bora trabalhar. Quem fica parado é poste. Vão, 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 vão. Ô, gente, desculpa aí, mas acho que eu vou chegar tralado. Vai começar. A bola já vai rolar. Vira o Brasil. Fica ligado. Você tem que escutar. E lá vem indo de novo. Somos do time 98 Futebol Clube. É um timaço. Se liga. Timaço de vacilão. Tem corretada, só zoeira. Também tem informação. Vamos juntos. Somos do time 98 Futebol Clube. Brasil. Olá, boa tarde. Olá, sejam bem-vindos. O 98 Futebol Clube está chegando. Véspera de Super Clássico. Vem aí a grande final do Campeonato Mineiro. A bola vai rolar neste sabadão, às quatro e meia da tarde. Estaremos lá para conferir tudo. Para levar até você, torcedor e torcedora, todas as emoções, todos os lances deste primeiro jogo na Arena MRV Atlético e Cruzeiro. Agora, 11 horas e 34 minutos. Está começando o 98 Futebol Clube. O programa que fala de tudo até de futebol. Em nome de Claro. Vem para Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Crona, tubos e conexões. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show. Estrela Bet. Palpitar é bom, hein? Grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com e faça o seu palpite. Loja do Galo, a nova camisa da temporada já está à venda. Já chegou. Corra para a Loja do Galo e garanta logo a sua. E acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e decole na sua carreira. Bom dia, Milton! Bom dia, seu Gilberto. Bom dia, a plateia que chegou aqui. Maravilha. Tem gente hoje aí, hein? É, vou te falar. Será que vai dar lá o salgarinho? Pois é. Eu fiquei preocupado com isso. Vai sobrar nada. É só isso aqui hoje? Hein, galera? Ô, produção. Não sei não, hein, Milton? Pois é. O Henrique mais o Higuinho já estávamos correndo. Você comeu lá dentro, né? Você e o Higuinho, vocês... Eu estava lá em cima com os meninos, velho. É, né? Eu estava lá em cima com os meus meninos. Mas é que o Champions pediu mais brigadeiro, aí faltou dinheiro, entendeu? Não, e tem um detalhe. O motoqueiro largou para trás o Pão de Queijo. Daqui a pouco o Pão de Queijo vai entrar no segundo tempo aí. Ah, tá bom. Bom dia, tá bom. Daqui a pouco chega mais uma bandeja aí. Tá perdoado, não. Bom dia, viu, Henrique? Bom dia, Gilberto. Bom dia, Geralzona. Bora que amanhã tem clássico e quem não está ansioso está errado, né? É, verdade. Quem não está com aquele friozinho na barriga, né, velho? Então eu estou errado. Você está tranquilão, né? Você está tranquilaço, cara. É mesmo? Sério mesmo. Sério. Normalmente a gente fica. Hoje eu estou tranquilo, mas amanhã... Bom dia, bom dia para você. Bom dia, bom dia, Robertão. Bom dia. Bom dia demais. Bom dia, ó, Padreco. Ué, por que, Padreco, o senhor não está sendo ouvido? Liga. É. Muito... Não. Muito baixinho. Muito baixinho o seu mic. É. Mas está chegando aqui, só está muito baixo. Eu estou puxichando para a capital e sussurrando para o meu. Dei um tapa no mic do nosso querido Padreco. O 98 Futebol Clube vai, nesta sexta-feira, trazer aqui os esboços, os prováveis, né, times para este primeiro clássico, provável Cruzeiro, o provável Atlético. Tem dúvida? Dúvida na linha de zaga? Dúvida lá atrás? Tem dúvida lá atrás, ô Henrique? Tem uma dúvida na zaga aí, a gente vai trazer isso aí, né? Na zaga, lá atrás está tudo certo, tranquilo. Tá, né? Lá atrás está tudo de boa e também é tudo de boa. Opa! Você está louco, rapaz. Aqui, né? Está tranquilão. Ô, Eguinho, dúvida lá atrás também com o time do Galo? Não. É mesmo? Três zagueiros? Não sei, velho. Então tem dúvida. Não sei. Se você não sabe, você tem dúvida. Se eu falar agora, eu não tenho nada para falar do Néstor Noticiário. Não, mas eu preciso tocar nesse assunto, até porque você, torcedor e torcedora, serão muito importantes neste programa de hoje. Vão nos ajudar a montar os times para o Clássico. Se o Gabriel Milito resolver montar mesmo um time com três zagueiros, quais devem ser os zagueiros do profe? Jamerson? Lemus? Fuchs? Igor? Rabelo? Entra no lugar de alguém, quem sai? E lá na frente, qual será o placar deste primeiro jogo? E no Cruzeiro, a dúvida na zaga? Três zagueiros com o Marlon ou três zagueiros sem o Marlon? O nosso querido Milton pode nos ajudar. E você, torcedor, torcedora da Raposa, também pode nos ajudar a montar essa defesa do Cruzeiro. Certo? Fora isso, teremos sorteio hoje, é sexta-feira. Sorteio. Muito bem! Sorteio de camisa oficial do Cruzeiro, presente da loja do Cruzeiro. A promoção do jogador misterioso continua hoje. Nós temos camisa do galo, presente da Autotruque. Também tem promoção do jogador misterioso com o atleticano. Mais do que isso, hoje, nós temos um outro desafio valendo ingressos para o jogo de amanhã. Quase esgotado aí, neguinho. Até o camarote, você falou que é 17 conto. Esse aí já foi. Já foi, né? Tem uma mixaria de ingressos do setor restaurante. Setor restaurante. Hoje é na boa. 400 mil reais. 400 conto? Isso. Open sorriso, viu, Roberto? Open ar. Open ar. Você gasta 17 conto. Você fala assim, fazer o que amanhã? Nossa, você tá louco. Mas você reunir 17 amigos. Ah, e você pode fazer um rateio também. Não põe 17 mil reais, meu filho. Robertão. Eu sei mesmo, eu tenho um inimigo que você não parece. Você rateia, filhão. Dá milzão para cada um. Ah, amigo. É mesmo, hein? Você não tem inimigo, não. O cara paga 17 quando tem inimigo, não, senhor? Eu sei, para aqueles caras que você não vê há muito tempo, né? Uh, Robertão, você é maravilhoso. Isso que tem 17 mil no camarote, você nunca vai ver ele xingando os outros na rede social. Vai não, vai não, esse tá de boa, né? Paga os 120 do estacionamento. Tá de bem com a vida, né? Os que ficam xingando em rede social são os frustrados, fracassados. Não, mas gente, pera aqui. Não é porque o cara não é um milionário, um abastado, que ele é um frustrado. Não. Eu não tenho o dinheiro que você tem. Eu falei o pobre. Eu não sou triste. Eu falei o cara que fica... Só queria ter um pouquinho a mais. Eu falei o cara que fica xingando os outros na rede social. Ah, tá. Leandro Carnal tem uma fala sobre isso. Tá bom. Por favor, Carnal, se é que já arrumaram aí o seu... Agora sim. Estou com o microfone emprestado, estou falando no microfone do Roberto. Tá. Você é rico, você é pobre. É um jogo de tabuleiro, é um jogo de xadrez. Não é. O peão, a rainha, o bispo, o cavalo, quando termina tudo isso, vão pra mesma caixa e acabou tudo. Saúde, bora. Muito bem. Olha, eu tô... Desculpa, mas eu vou completar. Eu vou completar, tá certo? Porque eu falo o seguinte, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Essa é a diferença. Então, tanto é isso, tem kit churrasco, daqui a pouquinho, pergunta do dia. Camisa do Galo, camisa do Cruzeiro e ingressos para o jogo. Tá bom ou quer mais? Quer informação? Então bora lá com os destaques de Galo, Cruzeiro e América. Repórter Igor Tepe Assunção apurando. Quais serão os três zagueiros? Será que ele vai com o Gemerson? Será que ele vai com o Lemos? Com o Fux, com o Igor, o xará do Igor Tepe, o Igor Rabelo. Rubinho vai pro jogo, Alisson vai pro jogo. Scarpa lá na... Meu Deus. Muitas dúvidas. Neste primeiro jogo comandado por Gabi Milito. Igor Tepe, o destaque do Galo, Liguinho. Você tá tranquilo, Liguinho? Não. Ainda bem, né? Não, não tô não. Ainda bem, né? Tô não. Nesse jogo não, até porque... O Miltão tá mentindo. A gente desconhece o trabalho do Gabriel Milito. Eu espero ficar tranquilo pro segundo jogo. Tá. Esse sim, após o resultado de amanhã. Porque Gabriel Milito vai fazer a estreia dele. Claro, já disse, hein? Clássico se joga pra ganhar. Ah, ele não vai campear, foi acompanhar o hino do Galo e errou, velho. A Geralzona tá de prova aqui, velho. Filma a Geralzona, filma a Geralzona. Nem o microfone tava aberto, como eu errei, velho. Quer ver? Geralzona, dá joia ou faz não? Geralzona, o Padreco errou o hino do Galo? Sim ou não? Fala, fala aí, vamos ver, vamos ver. Ele errou o hino, não errou? Ai, ai, ai. Olha lá, cara, ele errou o hino do Galo, velho. Cambada de desgraçados. Existe um grande clube na cidade. O visitante neste primeiro jogo. Dono da melhor campanha. E mantém a vantagem pra grande final. O Cruzeiro Esporte Clube, o destaque com ele, Henrique Faria. O Cruzeiro pronto para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. E será que o time vai manter 100% de aproveitamento na Arena MRV? É uma provocação desnecessária, pueril. Futebol é coisa séria. Tem pergunta, inclusive, sobre isso lá na enquete de hoje, hein? No X, no Twitter e também no YouTube. Vai lá, responde. Clássico contra o Atlético nas semifinais. Pode render punição para jogadores, comissão técnica e dirigentes do América. Ih, rapaz, ainda tem isso, é? Na Binha Voadora, lá na Drummond. Nossa, coelhinho, coelhinho. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no 98 Futebol Clube 10. Da sexta-feira, dia de geralzona e dia de saborear os maravilhosos salgadinhos e docinhos. Da pastelaria Marília de Dirceu, aliás, a tabelinha perfeita com o futebol. Para você torcer pelo seu time do coração. Amanhã, na hora do jogo, você não vai lá no estádio, de repente vai assistir em casa com a galera. Vai reunir os amigos, as amigas. Que tal entrar no www.marilhadedirceu.com.br e solicitar também os salgadinhos. Hoje tem pastelzinho, tem a coxinha, tem o nosso pão de queijo que não pode faltar. Hoje é de mineiro e tem o brigadeirão, hein? Ah, o brigadeirão, hein, Gortep? O brigadeiro é bom, hein? É bom, e esse aí é o melhor de todos. Isso é maravilhoso. Tá louco, tá doido, só. Não, tô até salivando aqui. Você é uma maldade deixar esse negócio na frente, hein? Ah, toma banho. Você é dessa época aí, velho, de pegar o brigadeiro gostoso, maravilhoso? Eu fazia brigadeiro gostoso, mas era uma coisa meio perigosa. Por quê? Se você botar a lata de leite condensado dentro da panela de pressão... Ai, meu, hein, tinha isso. Não é perigoso, não, velho. Fazia dor de leite. Cara, mas eu ficava com medo. Vai explodir a panela, vai explodir a lata. Mas às vezes ela ficava inchada, ela dilatava, né? Aonde fica mais gostosa. É, é. Verdade. É, é verdade. Quando ela fica inchada e dilatada, o Roberto... Aí é uma delícia. É mais perigoso? Cara, eu nunca fiz isso na minha vida, porque eu fui criado com o doce de leite da Copercet, lá de Sete Lagoas, que meu avô levava lá pra casa dele. Infelizmente. O cara era produtor de leite, passava na cooperativa, pegava doce de leite. Por que que é playboy? Você sempre foi playboy. O cara faz leite, faz doce de leite. Não, mas playboy, independentemente disso, era playboy, Roberto. Não tem nada a ver com o doce de leite. Eu sou tão simples e tão humilde que um dia eu fui num bairro, num bairro uma vez aqui, eu não tinha grana. Não tinha grana. Aí eu cheguei na vitrine desse barzinho assim e falei assim, ô, me dá esse quibe aí. Aí o cara pegou a mão, só abanou, falou assim, não é quibe não, é ovo, sai mosquito. Agora só uma coisa assim. Você falou em mosquito aí. Você falou que colocou a lata no leite condensado, inchou a lata na panela de pressão? Ah, incha. Você podia colocar outra coisa na panela de pressão pra ver se incha. Acho que ele entrou dentro da panela de pressão. Depois que eu tirei sua mãe lá dentro, o palhaço. Aí, ó. Você foi falar em mosquito, que você tava na lanchonete aí, não era quibe, era ovo. Olha quem apareceu, sabe que barulho é esse, né? Pois é, é o do mosquito da dengue, filho. Aí ele tá mais bravo hoje, hein? Olha isso. Pois é. E ele tá muito mais perto do que você imagina. Parecendo de ser o borboleta. Não tá? Bicho danado esse cara. É isso, os hospitais de BH, de Minas, estão todos lotados. Não é brincadeira, é coisa séria. Por isso, use repelente e cuide da sua casa, do seu terreno, da sua família também. Seja também um fiscal da dengue. Denuncie, ligue 156 em caso de risco. A dengue mata. Faça a sua parte. Cuide-se. Opa, como é que é, Milton? O pessoal desistiu. Tinha um fumacê, lembra? Passava o que que tá? Até tem no interior, tem. Lá na minha cidade, em Pompéu, tem fumacê. Aí passa... Aí ninguém enxerga nada. Mas diz que o Bino, na hora que passa lá, o bicho tá até na rede, assim. Ah, ele... Mas funciona. Mas funciona, né? Mas não resolve, né, cara? O negócio é cuidar do quintal aí. Mas aqui tem um fumacê urbano, rapaz. Tem um gaxeando, os caras estão num fumacê da fome. É, aqui atrás da rádio na rua. Tem agolírio. É verdade. Impressionante. Inclusive, tem... Foi falar aí, ó. Tem pernilongo, né, meu? Tem pernilongo, a hora que o fumacê chega e fala assim... Ô, legal, cara. Pô, que carro bacana. Podia passar pelo menos 10 vezes aqui. Aí você passa o pessoal nesse fumacê, vem o carro da polícia, passa e mata o mosquito. Não tapa, assim, na cara. Aí você passa, fala, que cheiro docinho que esse fumacê tem. Tá louco, né, velho? Pô, não vou trazer informação, vamos começar pelo Cruzeiro hoje, mas, ó... Promoção Kit Churrasco 98 Futebol Clube. Pergunta do dia. Qual estádio será disputada a primeira partida da final do Campeonato Mineiro? Participe pelo WhatsApp. 3199316-9898. E hoje é o dia, hein, Gilberto? Hoje é o dia de kit churrasco. Sai esse kit churrasco pra oito pessoas. E é o completão, hein? Completão pra oito pessoas, filhão. Do Tradição da Carne BBQ e também a churrasqueira da Brasa Forte Churrasqueira. Não adianta nada, né, você pegar lá o kit churrasco e fazer a carne no forno, né? Tem que fazer na churrasqueira da Brasa Forte Churrasqueiras. Responda a pergunta do dia aí, ó. O Gilberto soltou mais cedo hoje, hein? Chulispa. 99316-9898. Primeira vez que você solta antes de meio dia, hein, Gilberto? Chulispa. Antigamente você esperava meio dia pra soltar. Chulispa, de novo. Oferecimento de Tradição da Carne BBQ. Você tá quase da idade do Tião, bruto sistemático. Tradição da Carne BBQ. Segue lá no Instagram, arroba Tradição da Carne BBQ. E fica por dentro das promoções de cada loja. E Brasa Forte Churrasqueiras. O Instagram, arroba Brasa Forte Churrasqueiras. Você vai ver lá, hein, o post oficial da promoção que vai sortear um gol pra cada... Ó, uma churrasqueira pra cada gol de Atlético e uma churrasqueira pra cada gol de Cruzeiro. Nesse confronto, nessa final. Nos dois jogos, hein, Gilberto? Não é só amanhã, não. Nos dois jogos. Certo. Entra lá no post oficial da promoção, arroba Brasa Forte Churrasqueiras. Ronaldo, Mr. Galo, já tá lá concorrendo que eu sei, ó. É, aí, boa, Ronaldo. É fã, né, não, Ronaldo? Aí, ó. Grande, Ronaldo. Como é que é? Faz aí o... De novo. De novo o Galo aí. Como é que é? Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Vai, vai, vai. É, esse, esse galo é doido, meu, hein? É bom, meu, hein? Esse galo aí tá meio rook. Não dá roça, seu amigo. Faz melhor, então. Você, olha lá, sempre meteu o pau. É, ó, Conção. Faz aí. Então, faz melhor. Você lembra que o Galo, quando ele vai cantar, ele bate a asa. Então, bate as orelhas aí pra gente ver. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Isso é uma galinha? Isso é uma galinha? Aqui, quando você traz alguém na sua casa, você deixa a pessoa à vontade. Não humilhe a pessoa. Ele tem um talento, você quer ser maior do que o povo. O Galo do Ronaldo é o Galo Véio. Esse aqui é o Galo Juvenil. Mas agora, deixa eu ver. Não, faz alguma coisa aí. Não quer dizer não. Faz aí. Aí sim. Tá chegando o Cruzeiro, hein? Vamos trazer informação. E aí, a pergunta do dia que já tá rolando nas nossas redes sociais, no YouTube também, é a seguinte. Depois, de duas derrotas em Clássicos na Arena MRV, o que será neste sábado? Com 3%, agora empata. Ufa! Meu Deus. Com 12%, vitória magra. Com 35%, perde mais uma e perde música. E com 50%, atropelo do Galo. É, Henrique. Ó, tem três resultados aqui que são interessantes pro Cruzeiro. Se empatar, tá bom pro Cruzeiro. Mantém a vantagem. Vitória magra ainda tá legal, porque o Cruzeiro ainda, 1x0, ainda pode resolver no Mineirão. E se ganhar, o Cruzeiro ganhar de novo, aí já sai de lá gritando campeão, hein? Ô, meu querido Henrique. Ô, não, hein? Humildade? Pé no chão? Ah, aqui na bancada a gente preza um lado pela humildade, já o Miltão tá cantando vitória já, né? O Miltão tá com o Miltão. Não é que eu estou cantando vitória. É que ele não entende o que é isso. Eu acho que é o que vai acontecer. Ô, Henrique. É boa tarde aí, galera. Diga, patrão. Ó, boa tarde a todos vocês aí, Nação Azul. Faltou uma parada aí, cara. O que, Ronaldo? O Cruzeiro taca, 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 taca. É não, é. Él perde de novo e perde música, ué. E taca, 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 taca. Não, não funciona, gente. É do coração. Você não fala do coração, não pega, não. É, não. Não adianta. Ele tenta em ver. O beiço dele balanga pro outro lado, eu sei. Queria que funcionasse, mas não funciona. Licença, vou chamar o Padreco de volta. Quanto você acha que vai ficar o jogo, Padreco? Não, 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 cortado, cortado, tchá, 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 cortado, tchá, 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 tchá. Não sai com essa não, filho. Aqui tem um tempinho já de janela. Toca o barco aí, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar da preparação do Cruzeiro. Juninho, hoje com o último treino comandado por Nicolás Camon. O time ao longo da semana fez trabalhos técnicos e ontem e hoje, mais voltado pra trabalhos táticos pra definir o time que vai a campo pra enfrentar o Atlético no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. E quem vai antecipar a escalação, já vai passar o gabarito, ou o que ele imagina que será isso, é o nosso querido Guilherme Melo. Então, antes da gente colocar a escalação na tela, deixa o Milton passar a escalação dele, o que tá na cabeça dele. Quem é Guilherme Melo? Ninguém conhece o Guilherme Melo, não. Só o mercado publicitário. Guilherme Melo. Beleza, sou eu mesmo. É, vamos lá. É o monstro da narração, vai narrar amanhã. Quando o Cruzeiro estiver com a bola lá no clássico, ele e Eduardo Madeira. E vai narrar amanhã de manhã também nos players, o clássico Atlético e Cruzeiro no videogame. Isso. Rolar esse jogo amanhã cedo às 10 da manhã, hein? Se chegar sem voz no jogo à tarde, vai tomar porra. Aí o problema desse aqui. Não, aqui é isso, jogo de 20 minutinhos, pô, pelo amor de Deus. É, o problema desse viciado aí em game. Agora, olha só. É o quê? Viciado em game. Vamos lá. Cruzeiro, então, eu já defini, tá? Eu já defini com o Larcamon, conversamos ontem, tá definido. Cruzeiro vai com Rafael Cabral, William, Zé Ivaldo, Vidialba e Marlon. Certeza? Romero, sim, Romero, Lucas Silva, Cifuentes, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno. Esse é o time do Cruzeiro. Isso aí, esse é o Guilherme Melo passando a escalação fake que a Droal do Leal mandou pra ele. Mas temos o Campinho? Temos o Campinho, vamos pra escalação. Vamos lá. Que provavelmente será a escalação do Cruzeiro, treinado por Nicola Arcamão, com Rafael Cabral no gol, William na lateral direita, e tá a dupla de zaga com Zé Ivaldo e Neres. Existe a dúvida aí se vai Neres, João Marcelo, Vidialba, mas provavelmente Neres será o titular e Marlon na lateral esquerda. Meio de campo com o Lucas Silva e Romero na volância. Então, o Cifuentes, que era um dos nomes especulados, provavelmente começa no banco de reservas, mas é uma opção pro Larcamon ao longo da partida. Matheus Vital, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dineno. E já uma dica aqui pro Larcamon, hein, Miltão? Sim. O pessoal do outro lado tava falando da escalação ao longo da semana, de botar Igor Gomes de ala direita, tirar a lateral. Se botar o Arthur Gomes fazendo o facão e o Matheus Pereira lançando pra ele nas costas do Igor Gomes... Nossa Senhora. Já pode votar na primeira opção da enquete aí, tá? Bate na matéria. É só o Bruno Fux ali, cobrindo a lateral, tá? Eu vou te falar, a minha opção é melhor, é melhor. A minha escalação é melhor. É assim, eu prefiro... Fortalece o meio. E o Neres fez falta no primeiro jogo, viu, Miltão? É, né? Fez falta. Por que, Igor? Porque senão o Hulk ia passar a bola na boca dele e ele não tava jogando, aí ferrou. Pois é. Você teria ali o Vidalba, que é o cara que chega junto. Chega junto. O argentino ali. Dá liberdade pro Marlos também. O Zé Ivaldo é um cavalo também, né? Então você deixa ali o Zé Ivaldo junto com o Vidalba. Exatamente. Já viu de perto, né? É, é, você tem Romero, o Leão ali, tem aí... Aí o Lucas serve pra fazer... É um zoológico aí, filho? E o Sifuentes é aquele cara forte de velocidade também, é um volante que tem essa característica que chega mais... Eu acho que essa... Ô, Larcamão, há tempo de mudar tudo aí, escute-me, ok? É, eu concordo com o Vidalba na zaga dá mais proteção e libera mais o Marlon também, e dá mais qualidade na saída. E se você coloca o Sifuentes no lugar do Matheus Vidal, por exemplo, você tem mais força pra disputar mais essa bola no... Fala de novo, fala de novo pro Lacamon. Mas aí o Matheus Pereira fica sobrecarregado. Manda de novo o seu recado. Mogueira, Lacamon, entende que precisa fazer essa troca? Eco, isso é espanhol. Sim, é o Bruno Mezenga. Eu vou falar uma coisa pra você. Vai, Bruno Mezenga, vai. Eu vou falar uma coisa pra você que eu vou tomar essas terras suas. Porque essas terras é minha, eu vou tomar essas terras. Vinha pro movimento, companheiro. Ainda bem que na época da novela o senhor não tava ali. Gente, segue o baile, vai. Vou perguntar pro torcedor do Cruzeiro, pra torcedora do Cruzeiro, qual escalação agradou mais? A escalação do Henrique com o Vidal... Essa escalação é a que provavelmente será utilizada, que a gente colocou na tela. Vamos colocar que é a sua, porque você está rivalizando com o Milton e o Milton dizendo que a dele é melhor. A escalação do Milton tem o Vidalba e Cifuentes. No lugar do Vital. No lugar do Vital. E a escalação do Henrique tem na zaga... O Neres com o Matheus Vital no meio de campo. Não é o que eu faria, mas provavelmente é o que o Lacamont fará. Só pra um papo para os cruzeirenses aqui na bancada. Vamos pedir pra galera participar também no WhatsApp. 993169898. Quero a opinião dos cruzeirenses, porque o Igor Tepe soltou a seguinte frase. O Neres fez falta no jogo do turno, porque se estivesse lá, o Hulk ia passar a bola na boca dele. Lembrando que o Neres já jogou na Arena MRV. E quanto foi o jogo? O Cruzeiro venceu logo no terceiro. O Cruzeiro venceu, né, Jorge? Mais 100% de aproveitamento. Só um pouquinho aqui. A conversa não fez curva. Eu estou perguntando para o setorista. Temos um clima muito tenso. Vai se criando um clima horrível. O clássico já começou aqui na Rede 98. Henrique, mais do Cruzeiro? Daqui a pouco a gente volta com mais o Cruzeiro, trazendo a parcial de ingressos. Trazendo um pouco sobre uma fala emocionante do Marcelo Moreno também sobre a sua despedida. E a caravana está de volta, viu, seu Gilbert? Então vamos trazer mais detalhes por onde vai passar a caravana do Cruzeiro. Mas só adiantando, quem quiser acompanhar a Sul-Americana na caravana, pode ficar de olho em 98 Futebol Clube, que vamos trazer mais informações sobre esse projeto muito bacana do Cruzeiro. Muito bem. O Milton, perguntar para você e para o Henrique, placar para o jogo de amanhã. Você, Milton, placar para o jogo de amanhã, Atlético e Cruzeiro. Transmissão da Rádio 98, às três e meia da tarde, começa a nossa jornada, hein? 1x0 para o Cruzeiro. Henrique? 2x2, mantém a vantagem e traz o jogo para o Mineirão, né? Põe regularmente embaixo do braço e vai para o jogo. Tá certo. Depois eu quero saber dos atleticanos da bancada. Ué, pera aí, ué. É só eu, né? Não, não, não. Ou seja, o Igor Tepe. É o atleticano da bancada. E o Roberto. Olha, eu vou te falar. O jogo amanhã vai ser 2x0. Para quem eu não sei. Vai ser 2x0. Vai ser 2x0. Para quem eu não sei. Tá de brincadeira. Não, velho. Eu vejo vocês todos quando a gente joga na Mega Sena acumulada. Quem é o único que acerta o número sou eu. Entendeu? O Geleia de Fonseca mesmo já está melhorando. Proibir é de ir na banca com os números que eu falo aqui do horário. A gente só joga na Mega Sena da virada. E de virada você entende, né, Robertão? Vapo. 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 Fora. Ô, 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 Ronaldo. Quanto que vai ser o jogo, Ronaldo? É, o jogo vai ser um jogo difícil, né? O Cruzeiro vai tentar fazer o possível para segurar o Galo. Porque o Galo é um dos melhores times do mundo. Vamos tomar, sim. O Cruzeiro vai ter aquela humildade que a Alemanha teve aqui na Copa de 2000. Ó, eu cortei o microfone, tá? Vai falar. Esse aqui não vai ter isso, não. Daqui a pouco a gente vai ter a voz do jogador misterioso do Cruzeiro. Para você tentar, ainda hoje, sorteia logo mais no finalzinho do programa. A camisa número 3 presente da Loja do Cruzeiro do BH Shopping. Então, fica ligado. Você participe pelo 993169898. É o nosso WhatsApp. Porque era 98, o nosso 98 Futebol Clube e a Loja do Cruzeiro do BH Shopping vão liberar a camisa número 3. É só decifrar o nosso mistério. Descobrir o nome do jogador misterioso que estará cantando daqui a pouco na nossa mensagem. Mas, primeiro, eu gostaria de trazer a promoção que vai liberar ingressos para o jogo de amanhã. Talvez, o último par de ingressos para o jogo na Arena, Igor Tepe, já que o senhor relatou agora há pouco que o camarote de 17 mil foi vendido. Isso. Você sabe que no próximo jogo a gente podia sortear ingresso para o estacionamento, né? É. Vai ser muito concorrido. Vamos fazer uma parceria com esse tapar. Pô, daqui a pouco está custando 500 conto. O que vai ter gente na concessionária comprando carro só para ganhar promoção, velho? Inclusive, ontem eu fiz uma entrevista exclusiva com o Bruno Muzi, que é CEO do Galho, e ele explicou direitinho quem é o responsável por esse estacionamento, nesse preço. Está no programa de hoje? Vamos trazer. Maravilha, Igor Tepe. Ó, então vamos trazer esse nosso quiz com três perguntas. A gente vai disparar a cada momento do programa uma pergunta sobre esse personagem importante do jogo de amanhã. Um personagem importantíssimo, pode ser do Cruzeiro, pode ser do Atlético. Não necessariamente um jogador, mas um personagem importante deste jogo de amanhã, deste primeiro clássico, valendo o último, talvez o último par de ingressos para a Arena MRV amanhã para este Atlético e Cruzeiro. Vamos lá com a primeira dica? Valendo! O jogador misterioso já foi jogador de futebol. Hoje é treinador. Sério, o jogador já foi jogador. Parabéns. Você fez uma cama maravilhosa, Gilberto de Campos, e entregou agora aí. É possível. Você falou que é um personagem do clássico, que ele é o treinador para ganhar a camisa do Galho. É o ingresso, né? É, porque é o ingresso do jogo do Galho. Isso é o chamado facão nas pernas do apresentador, né? É o campeonato mineiro. Não é que entregou, mas você restringiu. Agora você restringiu a um nome. O produtor é militante. O jogador, ele foi agora treinador. E jogou, e jogou futebol. E jogou, e foi técnico do Cruzeiro, o Rogério Senni. Ai... Ô meu Deus, ô meu Deus. Tá bom. Se é que precisa, daqui a pouco teremos a segunda dica. Se é que precisa, daqui a pouco vamos ter uma segunda dica. Não é possível, velho. Eu queria que fosse um pouquinho difícil, né? Mas tá bom. Assim, todo mundo vai participar agora. Vai ser aquele enxame agora no WhatsApp. Mas, né... Essas promoções de vocês é a mesma coisa de colocar a minha voz e falar assim... De quem é essa voz? Tá bom. Eu quero crer que soltaram a dica errada. Foi, Henrique? Ou não era essa mesmo? Não, não. Tá certo mesmo. É. Ai, meu Deus. Tá bom. É a de a gente. É. Mas tá muito fácil. Então, no mínimo, fácil demais. Participe aí com essa aí, com essa dica. Já dá pra você mandar a sua mensagem no 993169898. Daqui a pouco a dica número 2. E a gente vai liberar um par de ingressos entre... Sortear entre aqueles que acertarem todas as dicas aqui. Oi? A dica tava certa, mas a cama que você fez tava certa também? Aí chamou a responsabilidade pra você, loiro. Olha, vou falar uma coisa pra você. Não deveria ter entrado na dele, sabe por quê? Vai arrebentar pro seu lado. Vai criando? Vai arrebentar pro seu lado. Não, tô falando pro Henrique. Ah, tá. Porque é o seguinte. A cama é uma só. Né? É, gente, quando vai dar três dicas, a gente pensa o seguinte. Pô, você vai construindo, né? Uma brincadeira. Aí no final... A primeira é mais difícil. É, depois entrega. No final você entrega. Pelo menos facilita bastante. E imagino que na segunda a pessoa já vai trazer o nome do personagem. Na segunda já é o nome, então... A terceira é a foto. É, nós vamos fazer aquele esquema, Gil. O jogador fala o nome dele e você manda áudio pra cá imitando a voz. Não, e é o... Aí o formato é parecido, ganha. Daqui a pouco vai ser isso também, ué. E eu tô aqui dizendo... É, ué. O último par de ingressos. Cara, isso vale muita coisa. É, o último... Quer dizer, a cama tá errada? O último par de ingressos pra um clássico de final de campeonato? Ah, não, né? Não, mas isso tudo já aconteceu. A primeira dica uma vez aí passou o cara. Aqui é fulano de tal que... O cara se identificou. É, foi, não foi? Mas olha... Assim... O histórico já é ruim, né? É, é. Olha só. A cama sem a dica tava ótimo. A dica sem a cama também tava boa. Não, a gente não precisa da cama. O problema é que juntou a cama e falou que é um personagem do clássico. Não, porque se, assim, já fui jogador e hoje eu sou treinador, pode ser uma série de pessoas, inclusive o Filipão. É. Né? Mas como a cama veio e falou que é um personagem do clássico, aí juntou uma coisa com a outra. Olha o Silva, gente. É. É. E o Heber tá lá, né? Tá lá, o Leo Silva tá lá. No Cruzeiro tem mais gente lá também. O Guilherme de Castro, ele é um personagem do clássico. É, mas... Hoje ele era jogador e treinador. É. Mas todo mundo já percebeu que é o Milito mesmo, né? É o Diego, né? O Diego Milito é esse, né? Nós vamos trocar, então, a pergunta. Não, já foi. Vamos falar da Claro. Igor Tepp, tirando o Atlético, o que é que você mais curte nessa sua vida, Igor Tepp? Adoro vir pro 98 Futebol Clube e ficar rindo das merdas dessas, viu, velho? Ainda bem que você consegue rir, porque tem gente que não leva na boa, não, viu, Igor? Ó, sabia que com a Claro você se conecta mais com tudo isso que você ama? Conecta com a receita do almoço de domingo pra fazer as melhores carnes do mundo. Conecta com a sua playlist favorita, com todos os assuntos relacionados ao galão. Sim. E até as zoeiras das redes sociais também fazem parte, né? Sabia demais, Gilberto. Pode até entrar no marilha-de-seu.com.br pra pedir o pastelzinho que a gente vai comer aqui agora que tá maravilhoso, viu, Gilberto? E também se aproveita o Wi-Fi mais estável na casa toda, viu, velho? É. Ainda não tem Claro? Então aproveita essa oferta imperdível pra se conectar. Conta na oferta, Roberto. Eu conto demais, presta atenção, seu pai. Fibra mais 500 mega com dois extensores Wi-Fi mesh e ainda Globoplay junto por apenas R$ 119,90 por mês assinando no Multicom Móvel. Boa, curtiu? Claro, né? Então, liga 0800 702 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece um novo consulte, condições de aquisição, intervalo rápido e a gente volta com Tudo do Galo. Somos do time 98 Futebol Clube. Ontem a gente recebeu aqui a Bárbara Bottega, secretária de Vida de Comunicação do Governo de Minas e ela falou pra gente que a pesquisa mostrou que as pessoas querem voltar, foram tão bem recebidas que elas desejam voltar não somente para o Carnaval, mas pra conhecer Belo Horizonte em outro momento, as cidades ao redor e é tudo que Minas tem pra oferecer. Então, isso pro turismo é muito positivo, é muito legal que a gente agora esteja nessa vitrine. E aí, como andam os treinos pro intercolegial de esportes? As inscrições já estão rolando. Vai ter disputa de FIFA pra quem gosta de jogar sozinho e de Valorant pra quem gosta de reunir a galera pra uma grande batalha. Na última vez eu disse que ia ter prêmio, né? Então, se liga, vai ter kit gamer para os primeiros colocados em cada jogo. E premiação em dinheiro também, hein? Aí sim, hein? Você estuda em escola pública ou particular? Então, não demore. E bora pro intercolegial de esportes. A disputa começa em abril. E eu já tô treinando, hein? Se liga na programação da TV 98. 14 horas, Rock News. A sua notícia da tarde harmonizada com o rock. 15 horas, Radiocast. Sua revista eletrônica bem descontraída. 17 horas, chega a turma do grafite. Com a sua dose de humor diária. TV 98. Só vendo pra ver. Autovib Hyundai garante. Não vamos perder negócio nesse mês. Pagamos 100% da FIP do seu semi-novo na troca pelo novo Creta. Isso mesmo, 100% da FIP e não para por aí. HB20 hatch a partir de R$ 79.990 ou caixar zero. E tem mais, HB20 sedã pelo preço de hatch. Sim, você não enviou errado o preço de hatch no sedã. Venha fazer o melhor negócio com a Autovili. Quem quer Hyundai, quer Autovili. Em Belo Horizonte e Contagem. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Marília Fit, a melhor comida fit do Brasil. E ainda tem refeições congeladas deliciosas para o seu dia a dia. Siga no Insta e peça pelo WhatsApp. Arroba Marília Underline Fit. 98, agora meio, dia e oito. Está chegando o galo. Água é vida. E a essência da vida é a transformação. A Copasa está se transformando para transformar a vida das pessoas. Do abastecimento de água ao saneamento. É uma nova Copasa que não para. Mais ágil, eficiente e atuante. Que se transforma o tempo todo para levar mais saúde, dignidade e qualidade de vida para você. Copasa, em movimento. Minas Gerais, governo diferente. Estado eficiente. Redação 98. Ótima tarde para você ligado aqui na Rede do Vem. Hora de notícia e de informação. E os motoristas que pretendem passar aqui pela região da Praça da Liberdade devem ficar atentos, viu? O trânsito foi interditado no entorno da praça para o evento Festas e Ritos da Fé Mineira, Minas Santa, que vai acontecer hoje às sete horas da noite. Já o início da procissão em direção à Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem está marcada para nove e meia da noite, com Fieis saindo do palco em direção à Lameda da Segurança, Rua Gonçalves Dias, Avenida João Pinheiro, Rua dos Aimorés e Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. E você confere mais notícias acessando o portal 98live.com.br. Júnior de Castro, direto para o Redação 98. Redação 98 Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC693, Belo Horizonte. Fala pessoal do 98 Futebol Clube, parabéns pelos 14 anos de programa, mas eu tenho um recadinho para vocês, maneira aí nas escorregadas, hein? Um forte abraço do Cláudio Caçapa. Boa Caçapa! Moretou, hein? Moretou, Caçapa moretou demais. Na quarta-feira, hein? Meu Deus! Perguntado aqui, porque jogou nos dois, né? No Galo e no Cruzeiro, quem é que leva essa? Ele olha, estarei lá ligado nos dois jogos, acompanhando, mas... Jogo complicado. Abraço, Caçapa! Muito legal receber o ex-jogador do Galo e do Cruzeiro aqui, agora brilhando como técnico de futebol. Falando em técnico, olha o Renato Gaúcho. Que provocação, hein? Se todo mundo sabe, o Juventude eliminou o Internacional de Eduardo Cudê e está na final do Campeonato Gaúcho. E a disputa agora pelo título vai ser com o Grêmio de Renato Gaúcho. E o técnico do Tricolor Imortal, Renatão Portalupe, provocou o rival Inter? Mas também foi perguntado, os caras também ficam botando a faca no pescoço, uma hora ele fala, não é isso, Renato? Eu acho que, em primeiro lugar, os méritos são do meu grupo, do meu clube, que é o Grêmio, e do Juventude, por estarem na final do Campeonato. Eu vou falar o quê? Essa pergunta vocês têm que fazer para os colegas de vocês, ali atrás, que era barbada, ia ser goleada. Era uma diferença muito grande de um time para o outro. Essas coisas todas que eu não vou perder meu tempo. Eu estou aqui para falar do meu grupo, do meu clube, que está em mais uma final. Se alguém pode ganhar esse título, é o Grêmio ou o Juventude. O resto, bom, o resto liga a televisão e assiste a gente. Muito bom, né, velho? Que raiz, hein, velho? É verdade, Renato, você como jogador foi sensacional. Mas assim, quem pode ganhar o título é o Juventude ou o Grêmio, é claro, só tem duas opções, não tem outra opção, é claro. E o Inter saiu, o cara nos pênaltis, um pouco secarnejo. Você viu o Robert Renan, né, que cobrou o pênalti cavadinho, né? Meu Deus, cara. É muito corajoso, irresponsável demais. Na transmissão, eu estava vendo um vídeo do Barrudaço, né, que é colorado demais e comenta na transmissão, velho. Ele já pediu a demissão na hora. Manda embora agora! Irresponsável, manda embora agora! Pode mandar embora, manda embora! Manda embora, irresponsável, bicho! Olha, nem todo mundo é de Jauminho, né, amigo? Cara, mas foi aquela recuada. Mas o menino que errou o pênalti lá, o zagueiro, o Robert Renan, ele joga muita bola. Joga muita bola. Não, podia vir bugá-lo fácil. É, mas tá, mas não é disso que nós estamos falando, né, velho? É que o cara não... Só não bate a pênalti aqui. Decisão de campeonato, cara, vai ou não pra final, o cara vai acabar. É verdade, você não pode. O Ronaldinho ia bater uma cavadinha na final dos Libertadores, né? A desgraceira na carreira do Pato começou, foi assim, né? E foi justamente jogando pelo Grêmio, não foi? Foi, o Dido pegou. Não, foi com o Corinthians, contra o Grêmio. O Dido pegou, é. Contra o Grêmio, é isso aí. O Pato. É, o Pato, perdão. É, e foi a desgraceira danada na carreira. É, a desgraceira pra você. Mas já tava, né? Ah, não, mas ali ele foi perna pra caramba, né? Mas não foi ele que falou que entre fazer um gol e aparecer, tipo, na Vogue? Ele preferia aparecer na Vogue? É. Pra tá na moda. Se você achar que o Pato está derrubado, ele perdeu o pênalti, e hoje ele é simplesmente meu genro. Você acha que ele está mal? Não, assim, do que você tá falando, ele nunca teve mal. Tá louco, velho. Agora tá melhor. A questão é que ele não explorou o potencial dele pro completo, senhor. Você lembra do Milan dele? Nossa senhora. Quem jogava com ele? Cara, você já viu o Cafu da entrevista quando ele chegou no Pato, no Milan? Que tava o Cafu e o Maldini, que o Pato pegou a bola, foi, 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 foi de um lado, foi do outro. Disse que o Cafu olhava pro Maldini e falava assim, capitano, capitano. E não dava, porque ele e o Maldini se chamavam de capitano. É. Entendeu? Não, muito bom jogador, cara. Mas, enfim. Tem isso aí na carreira, né? Essa mancha. E a torcida do Corinthians, depois disso, nunca mais aceitou ele lá. Vamos falar da Estrela Bet. Todo dia é dia de brilhar na Estrela Bet. No feriadão, então, nem se fala. Já deixou o seu palpite pra final do Campeonato Mineiro? Jogo é amanhã já, hein? O Milton tá tranquilo, Igor Tepp disse que não. Conta aí as odds pra quem quer lançar a boa lá, Igor Tepp. Pois é, Gilberto. Apesar de eu tá piscando e o Milton tranquilo, o Atlético é que é o favorito, viu? Tem odd de 1.83, conta 4 de odd no Cruzeiro, empate 3,50. Caramba, hein? É. 4 pro Cruzeiro? 4 pro Cruzeiro. Uh, o Milton vai colocar uns milão lá. Até ele vai postar no Cruzeiro. Com a confiança que ele tá. Mas é que isso aí vale a pena mesmo. Coloca uns 200 no Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar, eu ganho 800. Eu não fico triste de jeito nenhum. O Galo ganhar, eu fico feliz. Se o Cruzeiro ganhar, eu ganho 800. Beleza, afoga minhas mágoas com o que eu ganhar de lucro. Vocês vão ver, o Cruzeiro, a chance dele ganhar na toca 4 é imensa, rapaz. Ganhar na terceira, na toca 4. Beleza, viu? É, meu Deus do céu. Aí, quem leva a melhor? Galo ou Cruzeiro? Deixa o seu palpite na Estrela Bet. A maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. Mas com responsabilidade, só se for maior de 18 anos. É isso, Gilbert. Lembrando que tá rolando a promoção da... Como é que é, Gilbert? Não, segue o jogo. Ah, tá. Só maior de 18 anos, né, cara? É verdade. Aí você falou, ainda bem que eu não posso, né? Não, eu falo assim, eu ainda não posso. Você não tem 18 anos, não? Vou fazer agora. Ah, tá. Mesmo que vem. Você tá mais novo que minha filha Letícia, velho. Mas dá pra ver, não? Letícia não tá acabada assim, não. Não, foda-se. Lembrando que quem tá acompanhando a gente já tá rolando a promoção da Estrela Bet lá no site 98 Live. E já tá com a terceira estrela publicada, viu? Já foi? A matéria com a terceira estrela já está publicada, então você tem que procurar a estrela de quarta, a de ontem e a de hoje, nas matérias de esporte no site 98live.com.br. E aí você vai se inscrever, você pode concorrer a um par de ingressos e um dia de estrela especial, viu, Gilbert Campos? Vai lá, 98live.com.br, clica em caça às estrelas. Estrela Bet jogou, brilhou. É, o Padreco me perguntou aqui no ponto assim, olha, e quando é que vai ter a promoção de descobrir as estrelas aqui do programa? Aí eu falei, pô, aí tem que ser com um departamento de promoção, né, Padreco? Porque você acha que tem alguma estrela aqui nessa bancada? Deixa eu olhar aqui. Toca o programa. Então, não vai dar mole nessa, né? Estrela Bet jogou, brilhou. Vamos ouvir a galera antes do Iguinho chegar com a informação do Galo? Temos a opinião do torcedor. E aí, qual é a sua zaga pro Galo amanhã? Qual é a zaga do Cruzeiro amanhã? Melhor zaga do Cruzeiro, melhor zaga do Atlético? Cruzeiro, se não tomar gols, é campeão. Se não tomar gol, será campeão, porque fez melhor campanha e tem vantagem. O Atlético tem que fazer gols. Qual é o melhor ataque para o Atlético? E a resposta cruzeirense, qual o melhor time do Cruzeiro para este primeiro jogo da final na Arena MRV? Fala, galera! Fala, pessoal do 98 Futebol Clube. Esse Champions League aí tá doido. Eu não sei de onde já tirou a escalação, não. O Neres já voltou, tem três jogos aí que tá à disposição. E em todos o João Marcelo jogou. Aí, do nada, o menino vem com a escalação aí do Neres no lugar do João Marcelo. Gente, supera, o João Marcelo é titular, acabou, supera, é isso aí, ó. Abraço, Thiago e Valadares. Você tomou aí, tá vendo? Ô, Thiagão, concordo com você. Pra mim, o Neres é reserva e o João Marcelo ou o Vidalba são titulares. Mas essa é a escalação que eu colocar em campo. É que a gente, pelo que a gente viu da semana, que provavelmente o Lacamont colocará em campo. Por vocês? Então, não é essa não, viu, galera? É outra, pode ficar tranquilo. Fala, galera! Boa tarde, galera da 98, aqui é o Rafael, o frentista do Posto Hall, na Avenida dos Andrados. Fala, Rafael. Eu tô aqui com o Padreco, ele chegou aqui zoando e falando que sábado, no primeiro jogo da final, vai ter vingança... Cortei! Cortei o ouvinte também! O Vival venceu, Arena MRV. Então, quer dizer, ele tá falando que vai ter vingança do 6x1. Mas nós vamos pro terceiro jogo seguido, ganhando lá, e eles vão pedir música no Fantástico. Deixa o Padreco falar, Padreco. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu fui lá, eu fui, fui, indo pro São Geraldo, fui lá, abasteci, tranquilo. Aí o cara falou, não, Padreco, eu gosto muito do programa, mando um abraço a todo mundo, coisa assim. Aí depois eu fui embora. Aí o cara fez isso. É, aprendendo com você. Hein? Que é a hora de devolver o 6x1? Ó, sendo sincero mesmo... Cortando ele. Eu acho que eu fui. Ó, cortado, não tem jeito. Pelo menos ele fez o exercício, se agachar e levantar. É, é mais do que ele fez aqui nos últimos 12 meses. Se bem que o senhor fez umas, deu umas voltinhas lá na lagoa em Sete Lagos, né? Sim, sim, agora eu estou andando tudo. Não, 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 é verdade. Agora eu vou andar na lagoa seca. Agora eu quero tudo que é lagoa, eu tô atrás agora. Lagoa seca é bom pra fazer um zoinho também, tá? Zoinho? O que que é zoinho? Depois eu te conto. Ah, é? Já gostei disso, nem sei o que que é, mas eu quero. Ô, Igor Tepe. Ô, Roberto. Bora lá voltar ao assunto do clássico. Tá quente, tá quente. Ô, Roberto. Esquentou, Roberto? Quente pelano. Clássico se avizinha no sábado de Aleluia, de modos que no domingo de Páscoa todos estarão nos almoços de família. Igor Assunção, Igor Assunção e o Galo, Igor. É, é. É, Robertão, é isso aí, viu, ó. Amanhã, então, quatro e meia da tarde. A partir das três horas da tarde tem a jornada esportiva da 98, direto da Arena MRV. Vão ter o Bibico no meio da galera, o Bibico da galera no meio do povo. Vamos ter o Adroaldo de volta pra tomar piaba da galera ali na beira do gramado da Arena MRV, porque fica pertinho, né, Gil? Dá pra dar uma piaba no Adroaldo ali. É, mas devagar, viu, gente? Porque ele não gosta que bagunça o cabelo dele. Piabinho. E ele... Parou com o cabelo dele. E essa semana ele pintou de novo, viu? Foi lá no Simas, tomou uma pintada. É. E tá pretinho o cabelo dele. Se ficar duas semanas sem o Simas... Não, 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 peraí. Tá preto, olhando de longe. É. No contraluz, ele dá aquela caju. Vermeado, não, vermeado. Fica âmbar. E a hora que o sol bate? Aí depende do sol. Depende, ele fica ruivo. É tipo o cabelo do Adroaldo, eu vou falar porque eu conheço. Porque eu não sei como é que é. O cabelo do Adroaldo é tipo um café de qualidade melhor. De longe, você olha e você acha que é preto. Aí, no que você chega mais perto? Tem um cobre, assim, quase vermelho. Põe ter uma tinta gostosa, hein? É banho de brilho. É banho de brilho. E quem pinta sabe, né, Gilberto? Ai, não é? Vamos falar aqui. Não é o meu caso mais. Não, não é o seu. Eu falei que quem pinta sabe. É, e você já tá tomando a tinta. Eu não sou que nem o Milton, não. Aqui, dá pra falar do time que vai perder pro Cruzeiro de uma vez? Pelo amor de Deus. Nossa, tá doido. Falou em cabelo e você ficou irritado? Ô, careca. Milton, a gente tem que usar os privilégios da calvície. Por exemplo, até domingo a gente pode comer sanduíche de graça lá naquela rede de fast food. Meu pai pegou um ontem. Você foi, né? Ah, que pena eu não ser careca, bicho. Eu queria lá, mas infelizmente não. Mas no seu caso, eles te dão meio sanduíche. É. Vai roubar, Liguinho. Vamos lá, Gilberto. Porque o árbitro da partida já está definido pela Federação Mineira de Futebol. Vai ser Felipe Fernandes de Lima. O Sabirila. O Sabirila, o grande Sabirila. E no jogo da volta teremos árbitro de fora da Federação Mineira, de outra federação, já que o Cruzeiro não topa arbitragem mineira, tá? O técnico Gabi Milito tem praticamente todo o elenco à disposição, exceção aí do Paulo Vítor e do recém-contratado Robert. E eis o Provável Galo, fazendo uma... Sou um supositório aqui, Gilberto, que o Atlético vá com três zagueiros, tá? Everson, Bruno Fux, Lemos e Gemerson, Igor Gomes, Zaratio, Batalha e Guilherme Arana, Scarpa, Paulinho e Hulk. Esse é o Provável Galo. Se não for esse aí, uma ou outra peça pode ser diferente. E aí eu imagino que o Alisson e o Rubens possam ter uma oportunidade de iniciar a partida, se for ter alguma coisa diferente disso aí que tá no campinho, viu, Gilberto? Tomara que tenha, né? Tomara que tenha, que essa linha do meio seja lá na ponta o Arana, mais por dentro o Rubens, depois o Batalha e o Zaratio pela direita. Porque o Igor Gomes, com todo respeito ao jogador, muito menos pela direita. Na zaga eu faria uma mudança. Colocaria o Igor Rabelo no lugar do Gêmeos. Só agora o resto, pra mim, tá ótimo. Mais alguém aí faria isso? Mais algum torcedor do Galo faria isso? Pois é. Ah, dois ali, três, ela falou. Pelo menos aqui, 80% mudariam. Mas eu falei isso aqui, o Gemerson é um bom zagueiro, mas eu acho que o momento dele não é legal. E o Filipão fez um mal danado pro Gemerson, mantendo ele... Insistindo. Insistindo. Porque assim, o jogador, quando ele percebe, e ele nota, ele percebe que ele não tá num momento ruim, ele vai treinar mais, o cara pega um banco, ele vai ficar ali, vai se esforçar mais, vai se concentrar melhor. Não vai pra agode. E aí, por isso que eu falei, vai se concentrar melhor. E aí, cara, pô, ele vai recuperar a posição, porque ele é um bom zagueiro, ele é um bom jogador. Mas o momento não tá bom. E o Filipão, temoso, foi insistindo, foi insistindo, foi piorando as coisas. Porque tem aquela história também, o jogador acha que tem cadeira cativa bacana. Pô, aí esquece. Olha, nem eu tinha cadeira cativa no Santos. É verdade. É isso aí. É verdade. Mas ninguém tinha coragem de me tirar, entende? É diferente. Zagueiro, o Gêneson é bom jogador, mas o Filipão fez um mal danado de no momento em que ele tava falhando muito de não ter feito a mudança, o que acontece em todo lugar. Não é nenhuma novidade no futebol. Inclusive, o Filipão já fez isso em outros times. Dá uma seguradinha. Vamos treinar mais, vamos... Até porque a gente não vê treino, né? Enfim, mas... Cara, foi uma infelicidade dele. Ele teve duas infelicidades. Não, não tô falando disso, não. É uma sequência que joga. É, mas assim... Ninguém tá falando de um jogo isolado, não. Mas ele é um cara legal. Eu gosto dele, cara. Eu acho que... Não, ninguém tá falando do pessoal. É dentro das quatro linhas. Legal o que eu falo dentro das quatro linhas. Eu não o conheço. Conheço só uma vez só... Ele tava em depressão de tanta infelicidade que ele teve. Ô Gilbert, o recorde de público da Arena MRV até hoje é 42.585 pessoas, tá? A gente deve ultrapassar até com folga essa capacidade, esse público que a gente teve no último clássico Atlético e Cruzeiro. Porque, de fato, só restam ali os ingressos do setor restaurante. A venda, pelo menos no site, só tem esses. Os ingressos todos ali de arquibancada já foram vendidos. Os camarotes todos vendidos. E a gente imagina que vão estar todos cheios com a sua capacidade máxima. E pra esse confronto contra o Cruzeiro, a gente deve ter, então, o recorde de público. Porque a única opção agora pra quebrar recorde vai ser em clássicos por causa dessa palhaçada de torcida única. Pois é. Que em qualquer outro jogo contra qualquer outra equipe tem a carga reservada pra torcida visitante. e aí você perde um baita de um espaço de separação de torcidas. Inclusive, o Bruno Muzzi vai falar sobre isso também no segundo tempo do Galo. A gente traz um pouco dessa entrevista que a gente fez ontem com o Bruno Muzzi lá na sede de luta, entrevista exclusiva dada à Rede 98, à Rádio 98 FM. Viu, Gilberto? Perfeito, Gotepe. Dá pra repetir o campinho ali que o Higuinho trouxe? Com a provável escalação do Atlético? Ó, eu faria uma coisa diferente. E diferente até do que vocês. Eu colocaria o Alisson no lugar do Igor Gomes. E faria cinco no meio campo. Traria o Scarpa um pouquinho mais pro meio campo, deixando o Paulinho e o Hulk lá na frente, mais centralizados ali. Agora, essa escalação... Isso que você pôr pra jogar com três zagueiros, né? Pois é. Essa escalação é parecida com aquela que vazou outro dia, né? Não é? Mas mais ou menos essa, né? É, semelhante. Tem alguma coisa diferente? Ele fez vários testes, né? Pois é. Nessa semana. Então, assim, eu tô meio com o pé atrás com essa escalação aí, viu? Agora, eu, se fosse pra jogar com dois zagueiros só, eu jogaria com o Jameson e Lemos e o Fuchs na lateral direita, tá, filhão? Tá. Tá, e como um... Um lateral mesmo. Um lateral, né? Ele já jogou assim e foi bem, inclusive. Pois é. E aí, você coloca quatro lá atrás, aí você pode fazer o meio campo com o... Você coloca mais um volante? Rubens, não, você pode colocar o Rubens também, batalha, Rubens, aí você vai deslizando ali as peças. Aqui, opções o Gabriel Milito tem muitas, né? E tem todo mundo, né? É, só não tem o Paulo Vitor, que operou o tornozelo e também não era um jogador constantemente sendo utilizado no time titular. E o Robert, que acabou de chegar. Então, não tem essa... Ainda não pode jogar o menino. Ele só pode jogar a partir de 1º de abril, que ele só pode ser registrado a partir de 1º de abril. Mas é um time fortíssimo, cara. É um time fortíssimo ali, aquele... O Scar... Pô, Scarpinha, por favor. Faça funcionar esse futebol seu, cara. Para abastecer Paulinho, Hulk e essa galera toda. E por isso que eu sempre tenho que falar isso até limpar a garganta agora. Ah, lá vem. E aí, Cruzeiro! Opa! Tá cortado! Cortado! Ele tá tentando, viu, velho? Ele tá impossível hoje. Enquanto ele não falar a escalação do Palmeiras, ele não fica feliz. Palmeiras classificado, viu, Padrinho? Pra final contra o Santos. Palmeiras de 76. É, tá bom. Bom, obrigado, Igor, até pelo primeiro tempo. Vamos segurar o microfone do Padre aí, gente. Super chat. Tá, segura o super chat, vamos falar da Star Hair. Você falou dos carecas aí com benefícios naquela rede de fast food, Igor Tep. Pô, mas você tem muitos outros benefícios cabeludo também. É. A pessoa vai poder usar aquele shampoo bacana, né? É, gastar dinheiro com shampoo, né? Opa, e é bom, viu? É bom. Aquele shampoo é bom. Aquele shampoo é bom. É, eu, na época que eu usava, não tinha. Era só palmolive, seda. O seda, ceramidas era o melhor. E tinha um que era Herring... Como é que é? Herring Shows. Não, é Herring Shows e tem um nenor, não sei o que, e Tails, que era de crina de cavalo. Penteos? Aí eu não sei, cara. É, alguma coisa em Teio. Agora você não precisa ir longe. Se você não se sente bem com a calvície, então agora você tem aqui do lado, bem pertinho, com uma condição especial, a Star Hair, né, Iguinho? Isso aí, filhão. A clínica de transplante capilar que chegou pra revolucionar o mercado, abalar as estruturas da concorrência. Por quê? Ninguém consegue bater o preço da Star Hair. O que a Star Hair faz pra você, meu filho, é devolver a sua alegria, devolver a sua cabeleira. E você vai ter isso à disposição com médicos com mais de 25 anos de experiência, a melhor tecnologia de transplante capilar e, claro, com avaliação gratuita ou gratuita, Gilbert? Gratuita. É, gratuita. Ah, tá, gratuita. Pra ouvinte do 98 Futebol Clube, mas aí você tem que falar que é ouvinte nosso, tá? Sua avaliação é presencial ou online, pode ser online também. O WhatsApp é o trinta e um nove 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 vinte e quatro quatro meia vinte e três. Nove 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 vinte e quatro quatro meia vinte e três. O responsável técnico é o professor doutor Alberto Magno Lott Caldeira. É ele. O Roberto, super chat, vamos lá pra pagar o almoço de hoje, hein? Bruno Alcântara mandou dez reais e noventa centavos. Disse o seguinte, Matheus Pereira vai deitar amanhã. Dá-lhe zero. Vai deitar, na hora que ia tomar uma pesada do Zarate, vai cair no chão e vai ficar deitado. E o Ricardo Galvão já mandou dois reais aqui. O pai, doze, já tem doze, hein? É, Scarpa não será titular, Milito vai dar um nó. Será que o Scarpa pode ser banco? E aí, entra o Alisson ou entra o Rubinho? Pois é, ali no lugar do Scarpa, pela direita, é o Alisson, né? É. Agora ele pode mexer mais, o Rubinho lá no lado esquerdo, né? E aí você espeta o Zarate na direita, né? É, mas aí o Zarate vai ficar com o papel de ser mais armador, não é? Mais agudo, pisa na área, pisa na área bem, faz gol. Será, hein? Você lembra aquele gol que ele fez contra o River Plate, que ele pegou um vôlei maravilhoso? Espetáculo. Ô Gilberto, se der um chute daquele com o bracinho de acarefe, entra mesmo. Só aí no gol. Com o quê? Ele não melhorou esse fundamento, não? Melhorou? É esse nível de defesa que ele fez contra o Tom Benz, não? Foi mesmo? Ah, mas ele fez uma boa defesa contra o Tom Benz. É, o Rodrigo Duarte mandou um recado aqui pro Igor Tepp, falando que ele já tá treinando a musiquinha. É? Pra depois do jogo de sábado. E qual é a musiquinha? Vamos com o Megalo, oh, oh. Ah, não. Vamos com o Megalo, oh, oh. Só testando. Ó. Olha aí, Igor Tepp, provocação. É isso? Tá igual o Milton, então, hein? Sentiu, sentiu. Tá igual o Milton, então. Por quê? Só testando, olha lá. A testa dele vai até a nuca. É. Nossa, o senhor já foi testado, né? Ó, essa aqui é boa. O Neymar tá de volta. O Neymar voltou. Mas ele foi convidado e fez o primeiro lançamento da primeira bola, a first pitch do jogo inaugural da temporada 2024 dos Merlins, equipe de beisebol de Miami. Mas aí voltou no beisebol, tá aí o Neymar no vídeo. Olha aí, pra fazer aquele arremesso inicial. Ele fez a melhor parte do jogo de beisebol, cara. Depois desse arremesso. O que que é? Que ele saiu de lá. O que que é a melhor parte? É ir embora. Ir embora. Você começa. Ele saiu. Vocês viram? O velho jogo de beisebol é chato demais. O vídeo de Cadro Aldo, lá do João Cancelo, dando entrevista lá em Portugal. Nossa, eu já vi cara burro, mas esse aí, pelo amor de Deus. O cara meteu assim pra ele. Quem que foi o jogador mais difícil que você enfrentou? Aí o cara, Neymar. O cara, o entrevistador falou, sério? Você já enfrentou o Mbappé e tal? Eu falei, velho, eu enfrentei o Neymar na época que o ataque do Barcelona, Neymar, Messi e Suárez. Não tinha comparação ao Neymar, não. Ele começou a rir que o cara queria comparar o Mbappé com o Neymar. Não tem comparação, não, velho. Neymar joga demais. Cara, naquela fase o Neymar tava piada. Não, o Neymar joga demais. Piada. Aí, assim, se você pensar no dinheiro, beleza. Ele foi ganhar um caminhão de dinheiro na França, mas se ele fica ali mais um tempo... É, ou se eles piram pra Premier League também. É, ou vai pra Inglaterra, é isso aí. Esse cancelo aí, rapidinho. É, vai lá. Acho que foi na mesma entrevista. Ele foi falar do Cristiano Ronaldo. Ele é lateral direito da seleção portuguesa. E ele falou que o Cristiano Ronaldo não é mais aquele que a seleção não deveria jogar mais em prol só do Cristiano Ronaldo. É, falou certo. O Cristiano já tava passando um bastão pra outra pessoa. Ele é só o jogador que mais fez gols na temporada. Ele falou assim, que o auge do jogador é até os 32 anos. O Cristiano Ronaldo, depois do 32 anos, ganhou bola de ouro, foi artilheiro, deu tiro pros caras. Você também lambe o Cristiano Ronaldo? É o meu sonho. É a opinião do cara. É o sonho dele. Olha ele aí. Ah? Que isso, ó. Revelações do programa. Melodí e 33 aí, ó. Que isso, mano? É, gente. Isso aí vai rodar no grupo de WhatsApp da faculdade. Estou nessa bancada. Caramba, mano. Olha, ninguém forçou ele, não. Não foi escorregada, não, hein? Não. Ele teve tempo de pensar, hein? Se estimou aqui é que não falta. Recorta pra nós aí, Rafa. Hein, Rafa? Você levou ele pra aquela festa lá no Rio de Janeiro? Hein? Você levou ele lá, não foi? É, ia dar aula lá. O que ele fez lá no Rio de Janeiro? Não, não. O Rafa, se quiser, um dia ele vem aqui, pega o microfone e conta. Rafa pesou o frango lá. Aí, vai contar. Ele patolou mesmo, garçom? Você sabe o que é? Vou te contar uma história aqui. Fofou mesmo, Rafa, o garçom, velho? Aprendi com o nosso amigo rei, Clodoaldo, do nosso financeiro aqui. Você tem que chegar numa festa, muito concorrida, bons, comes e bebes, você tem que ganhar o garçom. O garçom fica sempre perto ali de você e tal. Não faz uma brincadeira com ele, né? Ou é aí, dá um agrado pra ele. De repente, você dá até um prêmio pra ele, leva uma camiseta pra ele, faz um negócio bacana, dá um brinde pra ele. O Rafa tem uma maneira muito peculiar, sui gêneris de agradar o garçom, pro garçom ficar sempre ali perto e tal, levando o isqueira, né? Ficou na isqueira, a noite inteira, o isquim, gelinho, pô, aguinha de coco, os melhores petiscos. O garçom saía lá de perto. Por quê? No comecinho da festa, o garçom chegou, foi servir com a bandejona e tal, aí o Rafa, pô, você tem que ficar aqui mais tempo. Aí, pô, deu aquela pesada no pacote. Fofou mesmo. Deu aquela segurada no pacote, olhou bem nos olhos dele e falou assim, como é que tá o nosso aí? Que isso, Rafa? Foi ou não foi? O Rafa é o pai de pet, hein? O cara saiu achando que ele ia ficar bem, então, hein? O garçom ficou o quê? Louco, filho. Opa, no fim da festa tem, né? O garçom montou uma barraca do lado dele lá, na festa. O amigo meu fez isso também com o garçom, virou e falou, ó, serve bem minha mesa aqui, que no final tem um agrado pra você, tá? Aí acabou a festa e tal, no final ele pegou, botou no bolso do garçom assim, ó, aqui pra você tomar um uísque. O garçom meteu amor no bolso, era uma pedra de gelo. Filho da mãe, velho. Ô, Roberto, super chat, então, hein, pra gente ouvir a galera aqui. Super chat, Josi13 mandou R$2 e disse, a Gafarias me lembra muito carneiro de Nárnia. KKK, KKK, KKK. A Gafarias é o Henrique. Henrique Farias. É parece mesmo. Thiago Dias. O Igor, Zaraty dá uma pesada no Matheus Pereira? Se o Canelinha de Cristal fizer isso, vai se contundir de novo e repetir a história do último clássico. Manda ele dar uma segurada aí. Adroaldo Leal. Olha ele aí, ó. Mandou R$10,90. Padreco, quanto fica o clássico? Responde aí. É resposta do super chat. Super chat, não pode contar. Super chat. Super chat, a gente lê o super chat. Super chat. Responde, responde, vai. Responde, fora do ar. Bom, agora vamos trazer as vozes misteriosas. Respondeu, só que fora do ar. O importante é responder. Vamos lá, vamos começar com a voz misteriosa do jogador do galo, valendo a camisa oficial do Atlético, que é um presente da Auto Truque, né, Guinho? Isso, jogador não. É um personagem do clássico. Ah, tem jogador misterioso. Ah, tem também. Esse é pra camisa. Ah, tá, esse é pra camisa. Se estivesse prestando atenção... Não, o personagem do clássico, que você tem que... Piada, né? Descobrir quem é. A gente vai trazer a segunda dica, daqui a pouco valendo ingressos para o clássico. Agora é um jogador. Agora é voz misteriosa, não é mais dica, é voz misteriosa para a camisa do galo. Entendi. Que é um presente da Auto Truque, né, Guinho? Auto Truque, proteção pra você. Faça parte, autotruque.org.br. Canta, jogador. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passar e noite é voar. Muito bem! A mesma música é legal agora, hein? O filho cresce, vira passarinho. Só me lembrei de uma coisa. Homem pássaro! Não esqueça de mim, o menino pássaro! Alguém lembra disso? Ninguém lembra. Padrinho, você é velho mesmo, hein? Não, peraí, um lembrou. Um lembrou, tá bom. Duas pessoas, já tá bom. Já é multidão. Então, se você já sabe quem é o jogador cantando, manda no WhatsApp 993169898. O sorteio da camisa é hoje, assim como a camisa do Cruzeiro, que é um presente da loja do Cruzeiro do BH Shopping. Já já a voz do jogador cruzeirense. Fala, galera! Fala, galerinha da 98. Douglas Motoboy, bairro adorado. Fala, Douglas! O jogo amanhã é o clássico, né? Vai ser quente, viu? Vai ter só tiro, porrada e bomba. Assim, no bom sentido, viu? Claro, viu, gente? Não é pra poder ficar brigando, não, viu? Mas vai ser um jogo pegado e vai dar galão. 2x0 pro galo. Boa tarde, sou o Vinícius, aqui de Contagem, motorista e aplicativo. E a resposta é o Hever. É, aí é a resposta do nosso personagem do jogo. Vamos lá. É o Hever? Não sei. Resultado no finalzinho. Aí a gente ajuda, hein? Somos do time 98 Futebol Clube. Rede 98 A Associação Mineira de Reabilitação, AMR, melhor ONG de saúde do Brasil, está completando 59 anos. São mais de 5 décadas dedicadas à reabilitação e inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência física e em vulnerabilidade social. Um tratamento de excelência oferecido totalmente de graça. Para manter o seu legado de reabilitar e transformar vidas, a AMR precisa do seu apoio. Acesse nosso site www.amr.org.br no link Quero Ajudar ou ligue para 31 3304 1317 e saiba como fazer a sua doação. Seja um presente para a AMR e garanta um futuro de oportunidades para centenas de crianças e adolescentes. Super bônus na troca. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Mais segundo, com banda larga de 500 mega, 2 Wi-Fi Mesh e Global Play Incluso por R$ 119,90. Com a Claro, você se conecta mais. Bom, ser mulher e ser atleta inserida no futebol feminino, eu vejo como um hábito de muita força, resiliência e resistência. Eu agradeço muito e eu tenho certeza que todas aquelas que estão no futebol hoje agradecem as mulheres fortes e resistentes que não desistiram no início. E hoje podemos aproveitar a proporção que o futebol se tornou hoje. Claro que há muito o que melhorar, já conseguimos ganhar muita visibilidade e espaço do futebol que é tanto masculinizado. Eu quero deixar um recado a todas as mulheres que não desistam dos seus sonhos. Sejam fortes e resistentes naquilo que você carrega dentro de si. Uma futebol com a América Latina chega a ver Mapa do Carro. Venda seu carro em 60 minutos, mesmo que esteja financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. Comodidade e segurança, cuidamos de toda a burocracia. Ligue 991798000 ou acesse agora o nosso site, mapadocarro.com. Repetindo o telefone, hein? Ligue agora no 991798000. 991798000. Em Minas Gerais, a energia do futuro está ao alcance de todos. A AXS Energia oferece uma solução inovadora para residências, pequenos negócios e propriedades rurais. Energia solar sem a necessidade de instalar painéis solares ou taxas de adesão. Economia, sustentabilidade e praticidade. Descubra mais em axsenergia.com.br. Se liga na novidade. Agora a Unifenas oferece graduação em direito aqui em Belo Horizonte com mensalidades imperdíveis. Você pode se matricular este mês para o segundo semestre. Faça direito na melhor universidade privada de Minas. Faça Unifenas PH. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. Auto Beats. A peça certa para o seu carro. Auto Beats e a hora. 98, 18 para uma. A Claro é multicampeano Speed Test de novo. E eu sou recordista em assistir filmes com a banda larga mais rápida do Brasil. Só no último mês foram mais de 15. Com a Claro você se conecta mais com o novo. Você ouve Rádio 98.3 FM. ZYC 693 Belo Horizonte. Rádio 98.3 FM. Pessoal do 98 Futebol Clube. Agora são 14 anos, hein? Parabéns mais uma vez. Abraço do Cristiano. Gente, chamou o Henrique aí. Olha o Ronaldo aí, ó. Dá de volta o 98 Futebol Clube. Olha ele chegando aí, ó. Apareceu o Cristiano Ronaldo. Ele vem correndo aí. Olha só, galera. O Dimitri Payet, camisa 10 do Vasco da Gama, entregou camisas do clube, no clube carioca, do Cruz Maltino, para o presidente Lula e também para Emmanuel Macron, presidente da França. Num evento em São Paulo. Houve um encontro lá dos dois presidentes e o Dimitri estava lá. Cada presidente recebeu uma camisa 10 do Vasco com o nome, né? Imagens na tela da live. O craque francês jantou com o Lula, com o Macron. E o Vasco aproveitou o período sem jogos e liberou o jogador para fazer esse evento, para estar nesse evento, hein? Olha aí, tá o quê? Quer dizer que entregou a camisa do Vasco para os dois aí? Vai cair o Macron na França e o Lula aqui. Ô, velho, tá louco, velho. Tá doido. Faz isso não. Não, rapaz. O 98 Futebol Clube vai trazer a segunda dica do nosso personagem misterioso do clássico. Vamos colocar assim. Por quê? Porque o jogador misterioso, nós temos é a promoção, né? Das camisas. Você já ouviu o do Galo. Daqui a pouco tem o do Cruzeiro. Na sequência, o segundo tempo com as informações do Cruzeiro também. Mas, para cumprir o protocolo, vai, porque depois daquela primeira dica, acho que 90% aí, né? Só de acerto, né? Olha lá, o Rafa está confirmando. Ah, mas tem gente que chegou só agora, velho. O cara mandou aqui falando que é o Ré, velho. É, mas esse é esperto não mesmo, hein? O cara mandou, mas, gente... Primeira dica, ele meteu essa? Então, precisa das três, né? Por isso, vamos tocar a segunda agora da nossa promoção do personagem. Um personagem importante deste clássico estará amanhã na Arena MRV. E, se você acertar com as dicas, concorre a um par de ingressos para o jogo. Um par de ingressos, evidentemente, para o torcedor atleticano. É? Talvez o último par de ingressos para essa partida de amanhã. Segunda dica do personagem misterioso do clássico. O jogador misterioso já foi campeão da Champions League. Muito bem! Campeão da Champions, pô. Peraí, agora esse cara me botou... Treinador, foi jogador, treinador agora. O Hever não ganhou a Champions. Não, o Hever não ganhou a Champions. Ah. Cara... Mas pode ganhar um dia, é como treinador? Tomara. Né? O Larcamão... Ó, tá picotando, hein, Roberto? Eu fiz por querer. O Larcamão não foi jogador, não. Não é, mas ganhou a Champions League? Não ganhou. Já vai começando a ficar... Coitado da Champions. Mais fácil, né? É. Tá bom. Então, bora lá, responder no WhatsApp. Sorteio dos ingressos no programa de hoje. Antes, eu quero convidar a galera, amanhã, às 10 da manhã, tem o segundo episódio dos players, o programa de games da Rádio 98. De 10 às 11 da manhã. E uma das atrações muito legal. Gostou, Rafa? Tá top, né? Uma das coisas mais legais que a gente vai ter amanhã nos players é a participação de Guilherme Melo. O nosso querido narrador Guilhermo Melo. Porque amanhã vamos fazer, na primeira parte do programa, vamos antecipar as emoções do clássico Atlético e Cruzeiro no videogame. Ó, que legal. Teremos uma disputa no futebol, no Pro Evolution Soccer, no PES de Atlético e Cruzeiro, narrado por ele, Guilherme Melo. Então, imperdível. Não, por favor, por favor, acompanhe esse jogo, porque o resultado pode sim representar aquilo que veremos às quatro e meia da tarde. Esse cara, ô cara, você não existe, cara. Olha, então, imperdível amanhã os players, 10 da manhã, com a disputa de Atlético e Cruzeiro numa manhã de clássico. Uma matinê. Uma matinê. Matinê. De um clássico que nós vamos transmitir aqui na Rádio 98, a tarde, a partir das três da tarde. E vamos aproveitar, você que é craque nos videogames, chegou o seu momento de glória. Ah, aí sim, hein? Vai rolar o Intercolegial de eSports. O maior circuito de games entre alunos das escolas mineiras. Não é isso, Roberto? Joga nos peitos aqui que eu conto pra você como é que é. Você estuda em escola pública ou particular? Então, não dê mole. Inscreva-se em circuitointercolegial.com.br. Vai ter FIFA 2023 pra disputa solo, é. E Valorant pra batalha entre equipes. E os prêmios estão demais. Presta atenção. Premiação em dinheiro e kit gamer pra quem vencer as disputas. Cara, muito legal, tem premiação pra que as disputas de FIFA são individuais, pro primeiro colocado, pro segundo colocado. As disputas em equipe tem o kit game que vem com headset, com mouse gamer, com teclado gamer, são seis, quer dizer, um kit pra um time inteiro, são seis kits pros vencedores. Premiação em dinheiro, muito legal. Se inscreva, vai direto no site, vai agora, circuitointercolegial.com.br, tudo junto, circuitointercolegial.com.br. Inscreva-se e vai treinando, né? Vai treinando, faz que nem nós, né, Milton? Vamos jogando ali, porque as disputas já já começam, hein? E uma coisa interessante, porque toda vez que tem um jogo na... Isso me lembrou muito, isso aí, porque vai ter um Atlético Cruzeiro, né, fazendo aí um... Antes da partida, antecedendo aí o clássico. Mas acontece muito que às vezes você tá no YouTube navegando, aí tá tendo a Champions League. É, é. E aí, ó, tá tendo um jogão. Olha, tá jogando lá Barcelona, Paris, não sei o que. Aí tá assim, ao vivo, com a imagem. Gente no YouTube. Aí você vai ver se é o pessoal jogando PES lá. Eles fazem isso, eles fazem isso, cara. Seu Gilberto Campos, agora, pra quem estiver amanhã fazendo um footing no referido horário dos players, como é que faz pra assistir? Ô, cara, liga o rádio, né? Primeira coisa, liga o rádio. Depois, depois do programa. Liga o rádio, às 10 da manhã. Tá bobeira em casa, já fazendo aquecimento pro jogo, liga o rádio na 98 pra acompanhar os players. Agora, passou do horário, você pode rever no YouTube. Vai no canal 98 Live Show, que é o nosso canal para a nossa grade de entretenimento. Estaremos lá com o programa, assim que ele terminar, fica lá disponível no YouTube, você vai poder acompanhar o jogo e tudo mais. 98 Live Show, aproveita pra se inscrever lá no canal, comenta o que você achou do programa, tem outros assuntos interessantes também. E não deixa de se inscrever no circuito intercolegial.com.br. Patrocínio Newton. Inovação é a nossa jogada. Vamos com o segundo tempo do Cruzeiro. É, Porter Henrique Faria. Ah, menino. Vamos mandar ele lá pra Arábia pra ver um jogo do Cristiano Ronaldo, pra dar uma entrevista com o Cristiano Ronaldo. Ele até perguntou pra mim, você sabe onde vende raspador de língua? Credo aí. Ô Henrique, tirando essa bobagem que você falou, você entrou na pilha do padre, que temos mais de Cruzeiro pra esse segundo bloco, falar um pouco mais do clássico de amanhã, hein? Bom, Gilbert, antes da gente falar um pouquinho do clássico, vamos falar um pouco sobre o Marcelo Moreno, porque ontem a gente trouxe aqui ao vivo a apresentação do Marcelo Moreno, essa quarta passagem dele no Cruzeiro. Vai se despedir, vai encerrar a carreira, a última flechada, como ele tá chamando esse momento. E ontem, chamou a atenção que o Marcelo Moreno comentou um pouco como que foi o momento quando ele perdeu o seu pai. e que isso pesou muito pra ele decidir encerrar a carreira, mas vamos ouvir o que o Moreno tem a dizer sobre isso. A vida pra todo mundo é difícil. E a gente perde pessoas importantes, né, na nossa vida. E eu perdi. Perdi o meu pai, que foi o cara que me ensinou tudo. E ele deixou um legado no meu coração. Pode ter certeza que... Ah, é difícil, cara. Não é fácil. Então, deixou um legado no meu coração e simplesmente não consigo mais jogar sem... sem ele. Eu não vim pra chorar aqui, né? Então tá. A vida te ensina a ser forte. Então vamos ser forte agora também, né? Tomei esse golpe e eu tô tentando me levantar. Então, foi uma decisão muito difícil. E eu vi que passaram os meses e eu não tava conseguindo. então... Se eu não tô 100% pra entregar o melhor do meu futebol pro torcedor que paga seu ingresso, então eu tô mentindo. Não tô fazendo o que é certo. Foi uma coisa muito única, muito de coração mesmo, né? De falar com a minha família que eu ia parar. Ninguém quer aceitar, mas... Mas no meu coração eu já aceitei. Ah, isso aí, cara. Bom, tá aí, Gilbert. Então explica um pouco, porque tava aquela incerteza também sobre como seria esse momento do Moreno, se ele jogaria, se ele ficaria um pouco mais, se estender esse contrato. E ele explicando que ele não se sente bem, não se sente 100% pra entregar aquilo que ele já entregou um dia. E por isso ele acha que chegou a hora. E aí, Miltão, você acha que ele até comentou nessa entrevista que vai ter a cerimônia de despedida antes do jogo, do segundo jogo da final, uma hora e meia antes ali, então o torcedor que vai ao Mineirão e quiser acompanhar é bom já entrar mais cedo, já ficar lá dentro do Mineirão. Mas você acha que existe alguma chance do Moreno entrar em campo na final do Campeonato Mineiro pra se despedir com a camisa do Cruzeiro? Merece, né? Eu chamo Miltão, né, pelo visto, né? Ele perguntou pra mim. Então, vamos lá. Olha só, O que acontece? O Moreno aqui, ó, é o Miltão que vai falar agora, tá? Eu acho que você merece. Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, algo aconteceu nesse período aí, a chegada dele, porque quando ele chegou, tava falando da despedida, mas um contrato foi feito de três meses, que é o mínimo pra que ele possa estar no profissional, né? E, de repente, agora diz que vai aposentar realmente depois na partida, a gente não sabe se ele entrará ou não na partida, vai aproveitar toda a torcida do Cruzeiro. Então, a gente não sabe o que aconteceu. É fisicamente, não dá conta, aí ele tá falando que é porque ele já decidiu ali em casa do pai. O Cruzeiro sempre disse que era pra uma despedida. Sim. Oficialmente, nas redes do Cruzeiro, eu nunca vi que eu... Em algum momento, ele falou que era jogo de despedida. Nunca foi dito isso pelo Cruzeiro. Não lembro, não tive acesso a essa informação oficial por parte do Cruzeiro, que ele viria, sim, ficaria treinando pra fazer a despedida dele. Ele ia renovar até o final do ano. O Cruzeiro não divulgou isso, até porque tinha essa incerteza. Mas talvez tenha mudado a mesma ideia. Mas as conversas eram sobre isso. Você vai ficar até o meio do ano com a opção de estender esse contrato. Se o Lacamon achar que fosse interessante, ele ficar no time. Mas eu acho que devem ter conversado, devem ter sentado. É, alguma coisa. E o próprio Moreno falou, olha, não dá. Ele acabou de falar, gente. Exatamente. Ele tá impactado pela perda do pai. E aí tem outras coisas que entram em jogo. Parte física, pode ser isso, Milton. É uma pena. Tá bochechudo, né? Tá bochechudo. É uma pena, porque acho que o torcedor queria ver o Moreno em ação ali mais uma vez. De repente ter o Igor. Não pode falar nada. E se a gente quiser traçar um paralelo da falta do que um parente, o pai ou a mãe, faz pra um atleta, a gente pode lembrar da primeira vez que o Michael Jordan parou. Belo. Quando ele fez a primeira parada dele, depois voltou, que ele voltou com a camisa 45. Tá até naquele... o arremesso final do Netflix, quando o pai dele foi morto, né? Numa circunstância muito desagradável, ele parou, se aposentou, ficou um tempo parado, foi se aventurar no beisebol, depois voltou pro time com a camisa 45, depois ele voltou, assumiu a 23, que era a camisa dele mesmo e voltou. Então, isso faz muita diferença. Isso faz pra qualquer um. E mais próximo também, o Adriano Imperador. O Adriano tava no auge, perdeu o pai, entrou numa depressão profunda, largou a Europa, largou o contrato milionário. Mais próximo disso tudo, o Zarate, no ano passado, teve a perda do cunhado e do pai. Aconteceu mesmo com o Alan Franco, também. Alan Franco perdeu o pai e perdeu o pai, também deu logo na fase da Covid. Acabou. Eu acho que seria de bom tom o Cruzeiro levar o Marcelo Moreno pro jogo, escalar, por quê? Você vai pegar uma referência de um grande ídolo que se aposentou com a camisa do Galo, São Vítor, foi e jogou. Ronaldinho, quando saiu, foi e jogou. Marques, jogou, fez gol, ainda balançou a bandeira do escanteio. Foi mesmo. Então, assim, você tem umas referências, e o Marques ainda foi numa final de Mineiro contra o Ipatinga. Então, acredito que o Marcelo Moreno deva sim ser, inclusive, titular nos jogos contra o Atlético, nos dois, Gilbert. Não, nos dois eu acho que... Você faz isso meio mal agradecido que o Sorin, por exemplo, teve um despedido que o Marques não teve. Não faz isso. Do mesmo jeito, né? Mal agradecido, você é, com a despedida do clube. Com todo respeito. Mas uma coisa que tem que ser considerada é o momento de cada jogador e o contexto. É uma final, é um jogo decisivo. Se perder, já era. Mas o Marques, ele estava se sentindo bem, em sentido pronto para jogar. Se o Marcelo Moreno e o Cruzeiro enxergam que ele não tem condição de entrar na altura que o time está hoje, não faz sentido. Se não fosse uma despedida, fosse outro jogador qualquer, e ele chegasse nesse momento e ele não tivesse feito a pré-temporada, seria igual. É, mas vocês estão dizendo uma parada, meu querido Orelha. Diga, patrão. A parada não é bem essa, não. Sabe o que acontece? Porque o Marcelo Moreno vai jogar, vai jogar essa despedida. A gente encurtou o contrato, sabe por que o... 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 o pequeno... o pequeno Orelhão. O negócio é o seguinte... Pequeno Orelhão. É porque eu falei assim, cara, três meses, eu vou ter que gastar salário três meses. Aí é ruim. Mas você está devendo para ele, né, bacana? Olha, com todo o respeito, eu não devo nada. E eu, se eu fosse ele em amor ao Cruzeiro, esqueci essa parada de dívida aí. É claro, cara. Vai pagar em foto e camisa autografada. É isso aí, bicho. Agora, engraçado. Como é que é que o que você quer, então, é tipo, zerou a dívida ali? É, verdade, é. Tipo assim, como o grande cruzeirense, acabou. Claro, é verdade. Esquece. Sempre. Sempre. Pelo amor. Pelo amor. Então, assim, os jogadores, quando jogam para o time e vêm depois de muito tempo, tinham que jogar sempre assim por amor. Dinheiro é bobagem. Dinheiro, quando você tem muito, vira só troféu, cara. É muito dinheiro. Quanto é, Milton? Ok, eu vejo o seguinte. Quanto é de dinheiro, lá, que o Marcelo Moreno... Acho que 25 milhões. Mas é que que faz? Entre campo, a dívida morreu Maria. Beleza. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Não, senti, não. Eu ia falar uma coisa interessante. O senhor Igor, ele falava assim, em 10 jogos, em 10 jogos entre Cruzeiro e Atlético, né? Em 10 jogos entre Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro ganharia um Atlético nove, né? Ele falava isso direto. O Igor falava. Com esse time nosso? Errei. Errei com o moleque. Errou e tá errando mais. Sabe por quê? Errei com o moleque. Nós vamos ganhar oito e perder dois. Porque você ainda tá aí querendo o Marcelo Moreno, porque o que não tá em forma, ele vai falar, é, tem que entrar no primeiro e no segundo. Tá com medinho? Você tá com medinho? Medinho porque é o maior filheiro da história da seleção boliviana. Não, ele tá cagando de medo. Ele quer, ele quer... Você tá querendo colocar o dinheiro no centro, todo mundo que tava falando aqui, sentado nessa bancada no programa do... É ou não é medinho, pessoal? É ou não é medinho? É medinho. Você tá querendo o Marcelo Moreno, que você acabou de falar aí. Ah, não tem condições. Coloca no primeiro e no segundo. Põe o Papagaio, então. Medinho. Medinho. Olha lá, todo mundo falando. Põe o Papagaio, então. Os meninos da manhã estavam mandando colocar, então. Põe o ED News. Mudou agora? Não, pera aí. Ninguém tá pedindo o ED News. Aí você for sua amizade. Ninguém tá pedindo o Papagaio. Você não assiste 98 Posts, não? Fizeram uma comparação. Inclusive, o Matheus Pereira ganhou do Hulk no programa da manhã também. Ué, se você... Aqui os meninos falando e o cachorro cagando, tá dando a merda. Mas não, velho. O pinel dos caras. Henrique, mais alguma do Cruzeiro? Vamos só falar um pouquinho da caravana que tá de volta. Um projeto que o patrão trouxe de volta ao Cruzeiro. E a próxima cidade vai ser Varginha, que vai receber a caravana do Cruzeiro. Vai ser no dia da partida entre Cruzeiro e Universidade Católica. Estreia na Sul-Americana na quinta-feira, dia 4 de abril, de 3 às 11 horas da noite. Esse projeto do Cruzeiro vai passar por lá. Vai ficar no estacionamento do Via Café Shopping. Varginha. Você não pode falar perto do Adrualto. É, é cidade bacana. É que o Adrualto nunca acerta o nome dessa cidade. A Varginha. Ah, escorregada. Você tem escorregada, Adrualto? Tem essa. Vamos passar aí. Essa é boa, velho. Meu Deus do céu. Mas, enfim, a caravana vai passar por Varginha. E quem quiser acompanhar esse projeto, provavelmente teremos presença de ídolos do clube. Quem quiser assistir a partida do Cruzeiro contra a Universidade Católica, primeira rodada da Sul-Americana, pode acompanhar, porque também vai ter um espaço lá pra isso. E pra gente fechar, enquanto o Gilbert separa ali a escorregada do nosso querido Adrualto Leal, vamos repassar a escalação do Cruzeiro pro Clássico de amanhã, Milton? Com o Rafael Cabral no gol, o William na lateral direita, Neres e Zé Ivaldo na zaga. Pode ser o Vidalba também, como tá ali na tela, mas provavelmente deve ser Zé Ivaldo e Neres com o Marlon na lateral esquerda. Lucas Silva e Romero de volante, Matheus Vital e Matheus Pereira, Arthur Gomes e Juan de Neno, viu, Igor Tepe? Não vai. Rafael Elias. Você fez duas escalações, eu vou ver se você acerta uma, né? Na primeira tava o Zé Ivaldo. Onde vai ser a caravana mesmo do Cruzeiro, Adrualdo? O time do Cruzeiro se reapresenta amanhã à tarde, o próximo jogo contra o Boa, lá em Varginha, Varginha, né? Ó, Varginha. Nossa senhora. Lá nos velão. Ai, ai. O próximo jogo contra o Boa, lá em Varginha, né? Ó, Varginha. Ah, meu Deus do céu. O pessoal aqui não ouviu não, porque não tava na caixa. Não, e o bom que ele tenta consertar, ele piora a moça ainda. Grande, Adrualdo, tá bom. Mas mais ao lado do Cruzeiro. Por agora a gente fecha, a gente tem certeza que a gente passa a parcial do ingresso e Cruzeiro tá renovando com a promessa da base aí. A gente traz isso no final. Tá certo. Daqui a pouco eu tenho mais. E você que fez a prova do Enem, hein? Preste atenção, a nota já foi divulgada, então não perca tempo. No Vende Enem, a sua nota garante descontos especiais de até 100% que valem pra todos os cursos. Acesse vendeenem.com.br pra saber quais são as instituições de ensino participantes. É hora de fazer a escolha que vai transformar a sua vida. Vende Enem, neném. E faça o seu futuro acontecer. Eu falei da Cruzeiro do Sul Virtual. Vamos trazer mais uma dica. E agora uma dica da promoção do jogador misterioso, valendo camisa oficial do Cruzeiro. O sorteio é hoje. Vamos lá pro jogador do Cruzeiro cantando, hein? Canta, jogador! E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Olha isso! O melhor que apareceu nessa promoção De novo, olha O melhor Tá afinadinho, hein? E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Então, quem é o jogador misterioso do Cruzeiro? Agora um setanejo Tá cantando aí, um setanejo Então, manda pra nós 993169898 Tá valendo camisa Número 3 presente da loja do Cruzeiro do BH Shopping O sorteio no finalzinho do programa Vamos fazer um intervalo bem rápido A gente vai e volta já já Com mais, Galo Com América também E as últimas informações do Cruzeiro e do Clássico Fala, galera Eu colocava o Rubens no lugar do Gemerson E o Alisson no lugar do Igor Gomes Meu nome é Marcelo Fernando Baixo Santa Mônica Fala, galera do 98 Aqui é o Rafael Betim Alterosa Tô ouvindo aí o Iguinho Falar que o Matheus Pereira vai tomar uma pesada do Zarate Vai sair lesionado e tal Mas é... Pergunta ele aí Quem tirou ele do Campeonato Mineiro aí Fazendo favor Minha memória é curta Tem um tiquinho de Alzheimer E é que... Menor vou meter 3x0, viu? Pode guardar esse áudio aí E colocar na segunda-feira aí Falou? Guardado Mas ficou sozinho aí Ninguém encostou nele não É, foi só um drible que ele tomou Tomou um combo do Marlon lá Mas ficou sozinho aí Caramba, hein? Tinha que lembrar disso Fala galera Fala galera da 98 Bom dia Boa tarde Aqui é o Geléia de Fonseca Tamo aqui à toa Assistindo o Shogun Esperando Um bacalhau pra poder saborear Agora eu falo pra vocês o seguinte Renovei o sócio Os caras de pau me pediram 90 dias pra entregar a camisa Nem sei se eu vou tá vivo daqui 90 dias Você vai na loja pra comprar e te entrega na hora Por que que com uma semana não dá pra entregar a camisa? Qual que é a diferença? Responde aí Igor Passador de pano Ai, 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 ai Caiu pra você responder aí Não, são 3 meses, 90 dias, certo? Ele pagou o plano de sócio Imagino que seja o Galo Forte Vingador Que tá 80 reais Cada um Ele paga 3 de 80 Dá 240 Paga o custo da camisa e recebe a camisa Ah, a regra é essa Não, não é a regra é essa Você tá imaginando que seja isso Tô passando pano aqui É porque se parar de pagar Não, não é pra parar de pagar não, filhão Passa, passa, paninho Passa, passa, paninho Você não deve tá de todo errado Passa, passa, paninho Passa, passa, paninho Somos do time 98, futebol Clube Rede 98 Seja um hater da dengue, cancele o mosquito Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô Jonas Manda real, Jonas Ele já sabe, cara Mal aí, doutora O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser infinito Não falei? A gente vive apostando E na estrela Beth Jogou, brilhou No fim Bom, ser mulher e ser atleta Eu acho que é um grande desafio Mas também é uma coisa maravilhosa Eu acho que todos esses anos Que eu sou atleta E venho vivenciando Todas as experiências A gente vê que nesse campo Existiram e existem Grandes coisas boas E grandes evoluções no esporte Mas também a gente enfrenta Algumas coisas No meu caso, como o etarismo Eu sou uma mulher de 42 anos Que ainda praticam esporte E a gente sabe o tanto que é difícil A gente continuar se mantendo Em alto rendimento E tudo mais A gente tem que nos reinventar Todos os dias Mas eu também Sou muito feliz Com o clube que eu conquistei E eu falo para as mulheres Nunca desistam dos seus sonhos Eu, quando eu era um pouco mais nova Eu achei que eu já era velha demais Para conseguir realizar um sonho E hoje, aos 42 anos Eu sou uma mulher realizada Fiz uma olimpíada aos 40 anos Sonhos não têm idade É isso que eu deixo de mensagem Para todo mundo Claro, você merece o novo Escolha o cartão perfeito Para a sua vida Com a família de cartões Existem três coisas Que não têm fim A zoeira Dias sem perder São difíceis de se crer Galo perdeu perto da praia A polêmica Teria um aproveitamento melhor Do que o Luiz Falo na Rede 98 Notícias Baixadores Entrevistas exclusivas E promoções Interedíveis Porque você precisa torcer E se fique aqui Cuidado Playstation, Xbox, Nintendo, PC, mobile e muito mais. É todo sábado, das 10 às 11 da manhã, na TV 98, canal 29 e aqui na Rádio 98, claro. Os Players 98, o programa de games, tecnologia e cultura pop da Rádio 98. Com Tiago Camarão, Charles Eminest e comigo mesmo, Gilbert Campos, aqui na Rádio 98. Redação 98 Ótima tarde, já estou de volta com mais notícia e mais informação para você ligado aqui na Rádio 98. E o metrô de BH vai circular com intervalo maior durante esta Sexta-feira da Paixão, por conta das obras de modernização do sistema. A expectativa é de que os novos horários devem seguir até domingo, dia 31. De acordo com a Metro BH, a concessionária que administra o serviço, hoje os trens operam com intervalos de 25 minutos durante todo o dia. Amanhã, o serviço terá intervalos de 25 minutos, das 5h15 da manhã às 5h da tarde. E após esse horário, os intervalos vão ser reduzidos para 15 minutos. Já no domingo, os trens voltam a operar com intervalos de 25 minutos durante toda a operação, que será de 5h15 da manhã até às 11h da noite. Você confere mais notícias acessando o portal 98live.com.br. Dino Edicastro, direto para o Redação 98. Redação 98 Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC693 Belo Horizonte. Redação 98 98 98 Futebol Clube. Parabéns pelos 14 anos de muita zoeira em futebol. Grande abraço. Abraço, Galvão. 98 Futebol Clube está de volta nesta sexta-feira. Animada, pré-clássico, com muitos, muitos prêmios no programa de hoje. Tem ingressos para o jogo de amanhã. Já, já, terceira e última dica do personagem misterioso. Tem as vozes dos jogadores de Atlético e Cruzeiro, valendo camisas oficiais do Galo. Presente da Autotruque do Cruzeiro, presente da Loja do Cruzeiro, do BH Shopping. Tem kit churrasco. A pergunta já rolou, hein? Já rolou. Rolou no primeiro bloco hoje. Você soltou cedão. Chulispa lá ele. A pergunta, velho. A pergunta, sim. A pergunta foi mais cedo. Isso. É para a turma ficar esperta, né? Para dar tempo de todo mundo mandar mensagem no WhatsApp. Porque hoje, eu só tenho o resultado, então tem que ser mais cedo. Isso do posto. Vamos trazer mais informação neste programa. Eu pensei que ia entrar agora um prato de bacalhau para a gente comer aqui. Olha, mas quanto é que está o bacalhau agora? Tem bacalhau simples, que é o site. Está na faixa mais ou menos de uns 55, 60 contas o quilo. Mas aquele gostoso, aquele de quase um palmo de espessura, o carão, o gostoso mesmo. Você comprei aquela posta. É, aí você vai ter que deixar, no nosso caso não, mas no seu caso, Júlio. Aquele carro seu como entrada. Eu sou o mais pobre daqui, eu sei isso, isso não é vergonha não. O Ronaldo Mr. Galo disse ali, que essa posta aí do bacalhau está 400 com outro quilo, velho. Aqui, vocês já comeram o bacalhau sem o sal, né? Ah, já é in natura. É, in natura, né? Não, mas é verdade. Você foi aonde? Você foi lá? Foi lá? É só você dessalgar, cara. Foi lá? Eu estou tentando levar para outro lado. É só você dessalgar o sal. Você foi lá em Portugal, em Portugal, sim. Grelhado, é grelhado, ele é melhor grelhado. A Alaska pesca-se muito e ele também senta curado. Eu não vou na dividida do Igor, não. Não vai, não vai, não. Ele sem o sal, ele deixa de ser chamado bacalhau, ele só é peixe, é isso? Boa pergunta. É que eu não sabia. Segue o programa. É outra experiência, né? É, não sei. É. Deve ser melhor, porque eu odeio bacalhau, velho. Não, o bacalhau também te odeia. Bacalhau, salgado. Sabe o que é o problema do bacalhau? O pessoal vai fazer com as bacalhoadas, aí fica chuchando aqui esse trem que dá gosto em tudo. Pimentão, azeitão. Até bom. Pimentão é tão bom que eu paguei 200 conto no almoço aí com pimentão cozido outro dia, com o Milton, levou nós. Pimentão é ruim demais, velho. Ah, vai tomar banho, Milton. Até hoje eu não aceito. Eu não aceito, não. Eu não aceito. Era pra eu estar comendo com aquele dinheiro até hoje. Um dos motivos de eu amar o Lu, daquele restaurante aqui atrás, da Rua de Trás, que a gente almoça sempre, é que ele fazia o tropeiro às quintas-feiras com pimentão. É. Aí eu falei, ô Lu, ninguém come pimentão, velho. Ninguém vai sentir diferença se você tirar o pimentão desse negócio. Aliás, o pessoal vai gostar. Tira o pimentão, você gasta menos e você vai servir o mesmo tropeiro. Velho, o tropeiro dele é muito bom. Não, o pimentãozinho, aquele pimentãozinho amarelo, foi daquele cozido lá. Não, não, você comeu do verde. Não, eu comi do cozido, o amarelo, veio o amarelo. Por isso que você pagou mais caro. Assado, lá na parrilha. Ali, ali, eu não sei como foi, mas era arroz com brócolis e pimentão. Foi caro, duzentos contos. Vou repetir, arroz com brócolis e pimentão. E legumes. Arroz com brócolis e pimentão. É, mas você só esqueceu da picanha. É. Porque eu não comi picanha não, bacana. Você não? Quem comiu picanha foi o Bob. Tá, então você é trouxa. Todo mundo comeu, velho. É, não, eu comi um bifinho lá de baby beef, só isso. Mais nada, filho. Não, aqui, ó. Alguém pagou menos do que consumiu. Não, não. Porque se dividiu pra todo mundo. Desculpa, eu tô dividindo isso aqui com audiência, porque realmente é uma indignação que eu não consigo... Não dá pra digerir, não. O Milton falou antes do programa que era pra ir lá, que o almoço lá era quanto, Gilbert? Ah, pelo amor de Deus, seu Gilbert. Vamos fazer hoje uma comemoração, os 14 anos de programa, 13 anos de jornada, vamos num restaurante bacana e lá. Incrível, você vai pagar só 30 reais. 39,90. É, o prato é muito bom, eu como lá direto e tal. Não, eu falei 49,90. Aí, chegando lá, quando vem a conta, o quê? Não, eu até então tava bem. Eu tava com 35 reais no bolso. Eu ia passar o resto no cartão de crédito dividido três vezes. Mas aí teve um gênio. Não, gente. Vamos dividir todo mundo. O 98 Futebol Clube está de volta. Em nome de Claro, vem pra Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Crona, tubos e conexões. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show. Estrela Bet. Palpitar é bom. Grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com e faça o seu palpite. Loja do Galo. A nova camisa da temporada já tá à venda, viu? Corra pra Loja do Galo e garanta logo a sua. E acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e decole na sua carreira. Vamos trazer os mais clássicos. Só se fala em clássico. Só se fala em Atlético e Cruzeiro. Só se fala neste jogo de sabadão. A primeira partida na Arena MRVU. Repórter Igor Tepe, Assunção. Tá de volta. Galo, Galo. Galo, Galo. Tem mais Galo, Iguinho. Tem mais clássico. É a final do campeonato. O Mineiro tá chegando a hora. Torcedor e torcedor. Tá chegando a hora, Iguinho. Tá chegando, tá chegando. Givert de Campos. Meu Deus, ansiedade é mato, viu? Ansiedade é mato, Gilbert. E ontem a gente foi à sede do Galo em Lourdes, na belíssima sala da presidência do Atlético. Fomos recepcionados pelo CEO do clube, Bruno Muzi. Grande, Bruno Muzi. A entrevista completa está no youtube.com barra 98live esportes. Tá na esportes. Youtube.com barra 98live esportes. Mas vamos trazer aqui alguns trechos dessa entrevista, porque o Bruno Muzi falou. Hoje, o Bicho, você, curioso que é, falou sobre a precificação dos ingressos, como é feita, e também do estacionamento da arena, MRV. Fala, Bruno. É impossível falar que nada na arena é barato, assim. Eu acho que 100 reais, 120 reais, ingressos vão de 40 a 100 e poucos. Eu acho que ele tá bem precificado. Mas o estacionamento é muito uma questão de demanda, né, Igor, também, né, assim. Ele vende muito rápido. Ele esgota muito rápido. Então, a gente tem, por exemplo, um clássico igual hoje, que os 120 reais. É barato? Não, não é barato. Mas vende. Conforto vale. E vendeu em pouquíssimas horas, né. As pessoas estão indo cada vez mais com três, quatro pessoas por carro, o que é ótimo pra gente. Até pro trânsito. É muito bom pro trânsito. Então, assim, a gente leva em consideração. A gente tem considerado, na época do licenciamento, a média de pessoas por carro era 2,2 pessoas por carro. A gente tem percebido que isso vem aumentando. Isso ajuda. A gente tem que, a gente tá pensando muito, assim, em lugares que a gente tem que colocar um preço acessível, né, pra torcida. Esse jogo do cruzeiro, nós estamos falando de 40 reais, né. Eu acho que é um preço, um bom preço. É 40 reais pra quem já paga 900, né. É, pra quem é sócio. Mas é um pouco da que a gente até estava conversando previamente, né. A gente precifica ali muito pro sócio torcedor porque quem tá ali ajudando o clube, vai ajudando o clube, assim, do ponto de vista de estar sempre presente no estádio. Esse cara precisa de ter uma condição diferenciada do que aquele que vai, eventualmente, uma vez por ano no jogo. E cada vez mais quem frequenta o estádio são as mesmas pessoas por ser sócio torcedor. Então, é um pouco, esse equilíbrio tem que ser atingido, né. Pergunta a você, Milton, quem é o culpado pelo preço desses ingressos? A dívida do Atlético. Dívida? Pronto, simples assim. Enrola. Não, porque a demanda aqui não sei o quê. Tá quebrado, precisa de dinheiro. Pronto, aumenta o estacionamento pra arrecadar e vai pagando a dívida. Inclusive, o Bruno Muzo foi bem claro, ele falou, a Estapar não tem qualquer ingerência a respeito do preço do estacionamento, o preço é decidido pelo Atlético, pela Arena MRV. E essa questão da dívida também foi abordada na entrevista, Milton. Você pode acompanhar lá no youtube.com.br 98livesportes a entrevista completa, que você vai ficar com um pouquinho de inveja. Nossa, o que tem sido feito no Atlético. O CEO do Galo também falou sobre as melhorias que são previstas pra Arena ainda em 2024. Nós estamos com um projeto bem legal do museu, mas precisamos fazer a arrecadação do dinheiro. A loja, a gente já fechou a loja com o parceiro. No jogo passado, a gente já teve dois ou três pontos de venda ali dentro. Dentro do estádio. Dentro do estádio. Esse jogo já deve ter um outro carrinho, mas a gente vai ter a loja grande. É uma loja de, eu acho que são 500 metros quadrados ali dentro. A loja que o tour desemboca nela. Desemboca pra sair do tour, tem que passar por dentro. Na loja e ela vai ficar aberta no dia a dia da esplanada. Eu caí nessa pegadinha lá no Santiago Bernabeu, quando eu fui fazer o tour. Eu caí agora em várias aqui nessa viagem também. Você não tem jeito de não gastar. A esplanada está aberta, nós abrimos a esplanada a partir de terça-feira pra população. A esplanada da Arena está aberta. De 8 a 6 da noite. De 8 a 6 da noite. A gente tem um projeto de fazer ali na esplanada, que a gente está chamando o Parque do Galo, que na verdade é uma lona por cima, com uma área mais fresca, sem tanta incidência de sol, pra que a gente tenha mais food trucks, uma alimentação pra ficar no dia a dia ali da esplanada. Esse projeto ainda pensando em 24? Pensando em 24 ainda. A gente tem ali naquelas áreas dos equipamentos sociais, que é uma contrapartida do patrocínio Inter. Vai ter que ter a UBS. Vai ter um Intercafé. A UBS vai estar funcionando. Um negócio de uma escola de inglês também. As escolas, o Clique e a Academia da Cidade. O restaurante, lá onde você falou o restaurante, já começou as obras ali. A ideia é que em agosto o restaurante esteja pronto. O que é esse restaurante? Esse restaurante é um espaço que as pessoas vão poder comprar seu ingresso e abre duas horas antes do jogo. E na hora do jogo, senta ali nas cadeiras lá de fora, mas vai ter um serviço ali, passando comidas. Igual tem no Allian's Park, é o mesmo explorador. E aí a gente está pensando que é o desafio, é como tornar o restaurante rentável e aberto no dia a dia. Que tipo de cardápio, que precificação, porque é muito legal você poder ir ali. Ali naquela região tem muitas indústrias, né? Ali perto dos cinco de contagem. Sim, sim. Tem muita gente que vai almoçar ali. Tem o shopping ali. Tem o shopping, está sempre aberto. Então, você poder almoçar na arena, ver o campo, é super legal, né? Mas que tipo de preço, que tipo de cardápio, isso. Então, eu imagino que é agosto. A gente deve fazer mais um lounge, assim, um lounge ali no setor leste, onde as pessoas fiquem ali no lounge. Esse jogo agora do Cruzeiro, nós já vamos ter uma prévia do que seria. Já vamos ter uma prévia e depois vamos para as cadeiras. Então, assim, eu acho que tem muita coisa ali para acontecer esse ano ainda na Arena MRV. Ah, pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa com o senhor Igotepe. Olha, cada coisa que é colocada ali, por exemplo, ele falou que vai ter o que? O museu, aí vai ter o parque do Galo, vai ter depois o restaurante, a escola de inglês, vai ter um lounge. Cada coisa que vai colocar. O ingresso do Estação do Nome vai R$ 850,00 que eu olhei aqui. Então, é mais ou menos. Então, vamos pagar tudo, isso aí é. Vai pagar R$ 850,00 que eu estou somando. Agora, se depender, tiver mais coisas aí. Meu Deus. Agora, isso mostra, né, Gilberto, que o Atlético ainda está com a Arena em construção. É igual quando você vai construir uma casa, se você não cai para dentro com a casa já na reta final, a casa acaba não ficando pronta, né? E o Bruno falou sobre isso também, sobre como aos poucos tem sido incrementada a identidade visual na Arena MRV. Muita gente fala, pô, a Arena não tem a cara ainda da terra, não tem as cores. Eu ia perguntar também da identificação visual, que é aos poucos. A gente, aos poucos, primeiro tinha que mudar. Agora, nós vamos colocar um tapete, vamos colocar um móvel mais decorado. Então, é isso que nós estamos fazendo, né? Você viu as pinturas ali estão fazendo. O túnel, ali é coletivo de acesso ao campo, né? A jornalista, a gente vai fazer, nós já estamos com um projeto pronto de como colocar a marca dos patrocinadores de forma que converse com a identidade do Atlético, sem ficar aquele abadá todo ali, isso também está sendo feito. Sem colocar a placa azul na publicidade, de maneira nenhuma, né? E aí a gente vai coordenando isso. E ainda tem muita coisa para fazer ali dentro, né? Assim, a loja do Atlético não está pronta, né? O projeto está começando agora. A loja vai ser junto com o museu? Junto com o museu. Para participar do tour do Atlético? Exatamente. O tour a gente fez com a obra. Hoje, você vai no tour de obra, você vai no tour de obra, exatamente. E o tour já é um sucesso, assim, está sempre gente, é bacana. É. Muitos projetos, né? Muita coisa ainda para fazer na Casa do Galo. No dia da entrevista do Gabriel Milito, Gilberto, o pessoal estava pintando aqueles muros. Aquela mureta ali entre o campo e o setor inferior da arquibancada, ele estava no concreto ainda, e aí agora ele está todo pintado de preto com as marcas, tanto do Atlético quanto da Arena MRV, e ficou muito fera, viu, velho? Aí, mais uma coisa para colocar na conta lá, até ver, pintura do muro, não sei o que ficou espetacular. Gente, daqui a pouco, daqui a pouco, você vai pagar R$ 1.500 no estacionamento, né? E o preço do ingresso vai ser R$ 10. É igual ao caso da pipoca no cinema. A pipoca é mais cara que o filme. É verdade. R$ 10 é valor de ingresso ou de jogo de time pequeno, né? Time grande não cobra ingresso de R$ 10. Olha, nego, eu penso da seguinte maneira, eu sou vivido no mundo do futebol, você que tem quatro meninos aí, pode ter certeza do seguinte, pode refinanciar a casa, porque você vai precisar, porque levar esses quatro meninos no estádio, você vai gastar pelo menos um barão, viu, filho? Mas ele falou também na questão do estacionamento, que antes a galera ia num carro, cada um ia no seu carro ali, boas, a gente mesmo ia, cada um no seu carro. Agora, a gente está indo, passa lá na sua casa, te busca, o Madeira te deixa em casa, e a gente vai dividindo o estacionamento, antes a média era 2.2, 2.2 pessoas por carro, agora já estou botando 4, 5, a galera meia o estacionamento, sai quarentinha para cada um, fica um pouquinho mais em conta, né? Agora, o Trintinha, na verdade, agora, para a gente fechar com o Bruno Muzi, e eu repito, a entrevista completa está no youtube.com.br 98liveesportes, ele julgou a real sobre a capacidade de público da Arena MRV. Opa! A capacidade da Arena, nós falamos lá 46 mil lugares, mas a gente teve uma série de perdas ali, de restrições, separação de torcida, que nesse caso não tem, mas a gente tem restrição, por exemplo, dos lounges, né? Os lounges ali eram calculados com 800 pessoas, pela metragem quadrada, ele cabe... 250. 300 pessoas, então você perde. O setor ali, sem cadeira, era um setor para poder ter maior... O volume de pessoas. O volume de pessoas. Hoje, por uma restrição técnica do bombeiro, a gente precisa fazer patamares intermediários ali, naqueles degraus, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade. Isso tudo veio durante o processo de construção, na hora que você... Você só submete essas decisões, você estuda tudo antes, mas na hora que você submete para uma análise, de fato, é que você... Esses patamares vão ser feitos? Pois é, esse é um estudo que nós estamos fazendo agora, a gente deve submeter esse recurso de bombeiro, e se for aprovado, a gente deve fazer, porque você poderia aumentar a capacidade. Mas hoje, hoje, quantas pessoas cabem lá? Hoje nós estamos falando de 44 mil pessoas na arena lotada. Agora, uma pergunta que me incomoda, de uma certa forma, porque nas conversas sobre a arena, sobre o setor de visitantes, sempre teve aquele negócio, a área do torcedor visitante, ela vai ser modulada, de acordo com o volume de torcedores. Só que eu vejo, por exemplo, teve um Atlético Botafogo, que teve 2 mil torcedores do Botafogo, e a gente perdeu um baita de um espaço, sem a modulação. Por que que isso acontece? Isso tem acontecido. Tem, não, essa é uma discussão bacana, e a gente conseguiu mexer já no bombeiro agora, porque quando a gente levou para aprovação, o bombeiro exigiu que na hora que você evacua da arquibancada para dentro do anel, você precisa de duas saídas opostas. E quando você modula ali, você não tinha essas duas saídas opostas, você precisava fazer essas duas saídas opostas. Se a gente conseguiu de forma... Viabilizar. Viabilizar. A gente não vai conseguir modular, assim, 500, 1.000, 1.500, nós não vamos conseguir, mas nós vamos modular lá... De 2.000 para 4.000. Exatamente. Tem essa diferença. Tem essa diferença. E um outro ponto que a gente também tem uma discussão é porque, quando você modula, então vamos supor que a gente pode dar um tapume para 2.000 pessoas. A polícia militar exige que a gente tenha um espaçamento de um lado e de outro do tapume para que eles possam ali atuar em uma eventual briga. Você vê em vários outros lugares, esse espaço é cada vez menor. Aqui a polícia exige dessa maneira. Então, também tem essa perda ali para os dois lados que acontece também. Mas então já está viável essa modulação de 2.000 para 4.000? 4.000 para 2.000 pessoas, a gente geralmente vai ser isso. O número eu não sei exatamente mais certinho, mas a gente já modulou... Tem a reciprocidade, então não deve mudar muito disso, né? Opa! Aí, Gilbert. E na entrevista ele fala também, sim, mais coisas sobre a questão da SAF, tomadas de decisão, quem que está tomando, de fato, decisão no conselho, no comitê do futebol. Um pouco mais sobre a identificação biométrica que ele espera que ainda nesse ano seja implementada e que isso o Atlético vai administrativamente punir torcedores que não forem do interesse do clube e que eles estejam dentro do estádio. Quem briga, quem arremessa copo, quem tenta invadir gramado, esse tipo de gente vai ser banido. No primeiro momento deve ser suspenso por algum número de jogos e se, no caso da reincidência, esse tipo de gente vai ser banido. O Atlético já disse que não tem interesse em contar com esse tipo de pessoa no estádio. A entrevista completa está lá no 98 Live Esportes do YouTube. Isso também acontecerá no Mineirão. Vai ter também a... É, está na hora, né? Exatamente. O reconhecimento facial, então, será o registro... Embora também a maioria dos problemas aconteçam aí, né? Pela cidade. Exatamente. Mas é bom que... Sem contar que a identificação facial, ela diminuiu o cambismo, né? Que a pessoa compra o ingresso, cadastra lá, a face dela e pronto. Agora que eu gosto só para o Igor fazendo entrevista, porque ele pergunta e responde também. Isso é muito legal. O cara fala assim, é porque lá no lounge, isso, lá no lounge, não sei o quê. E ali embaixo, da arquibancada. É impressionante. Isso é porque, quando o entrevistado não é bom de entrevista, e não é o caso do Muzi, o Muzi é muito bom e sabe muito do que está falando, o entrevistador já cria, sabe, é uma situação favorável, já meio que encaminha aquela resposta. O Iguinho faz isso o tempo. Na verdade, é porque a gente se prepara para fazer entrevista, né? A gente não chega aqui com o convidado aqui sem saber quem é, o que faz, quais são os gostos dele. A gente tem um preparo para fazer. Não, não, é porque você gosta de falar mesmo. Você não fala para caramba. Por exemplo, veio aqui os meninos do X1. O menino achava que X1 era BMW. Ué, podia ser também, e daí? Mas você queria que o Milton entenda as coisas também. Ele é nossa cota, as pessoas entendem. O Milton está tranquilo, o Milton está de bordo. O X que eu conheci era o X-tudo, como eu disse. Mas bom, Iguinho, vamos falar da loja do Galo, vai? Porque eu já vou trazer aqui a terceira e última pista do personagem misterioso do clássico. E aí, já sabe, vale ingressos para o jogo de amanhã na Arena MRV, Atlético e Cruzeiro. Oi, Gotepe, a final do Mineiro é logo ali. Amanhã, sabadão, tem Galo e Cruzeiro na Arena MRV. E nada melhor do que torcer em casa com a nova camisa da temporada. Então é só correr para a loja do Galo, Iguinho, já está lá? Está lá, onde eu comprei duas camisas, eu mandei lá para o Reinaldo lá no Paraná. E aí, as duas camisas dão mais de R$400. Ganhei o ingresso para o setor Inter Sul, lá em cima, perto daquela loucura. Fiquei sabendo que você vendeu o ingresso por R$600. Não, cara, eu acabei que eu dei o ingresso para o Luciano, que é atendente na Araújo ali do Serena Mall. O grande Luciano. Eu falei, Luciano, você vai trabalhar sábado? Ele falou, vou. Ah, velho, que sacanagem, eu tenho ingresso aqui, eu ia dar para você de presente. Ele falou, não, eu troco, não tem problema. Mas lógico, escala, faz escala lá com os caras. Aí eu dei o ingresso, falei, Luciano, gente boa e é pé quente, viu, Gilberto? Agora, quem quiser curtir o jogo com o novo manto oficial ainda pode torcer na faixa direto do lounge da 98. Aí é no lounge, né, filhão? O espaço mais privilegiado da arena ou garantir a entrada em campo do seu filho ou filha junto com o time. Não perde tempo não, garanta a nova camisa oficial e concorra a um desses dois presentões e mais, hein? Quem tem galo na veia aproveita até 13% do vídeo certo. Ah, moleque, e a promoção é válida em quais lojas do galo, Guinho? Na loja do galo de Lourdes, do centro, no Shopping Cidade, BH Shopping, Só Marcas, Outlet, Itaú Power Shopping, na rodoviária e no aeroporto, Vila Olímpica, Andra Labareda, ali, no Alímpio de Melo, em Venda Nova e em Santa Luzia. Essa é a loja do galo, Guilherme, a sua loja. Boa! Vamos lá pra terceira e última pista do personagem do jogo amanhã. Um personagem que estará lá de um lado ou de outro na Arena MRV pra esta primeira partida da grande final do Campeonato Mineiro. Terceira pista, valendo ingressos. Quem acertar, concorre a um par de ingressos pro jogo, hein? Dica 3. O jogador misterioso já treinou seis times diferentes. Tá. Treinou seis times diferentes. Eu acho que a primeira já matou, né? As outras duas vieram de bônus. Então, participe 993169898 e boa sorte sorteio no finalzinho do 98 Futebol Clube. Vamos ouvir mais. Vamos ouvir mais da galera. Fala, rapaziada. Fala, galera. Alexandre Barros, beleza? Ó, se fosse com o Filipão eu não botava fé não. Ia dar eles mesmo. Mas sem o Filipão são outros ares. Então, 3x0 pro galo. E um abraço aí no Pedro que tá aí na plateia hoje. Fala aí, galera da 98 Futebol Clube. aqui é o Raimundo do Estoril. Aqui, a melhor zaga para nós cruzeirense amanhã será o Gêmeson na zaga do Atlético. Que aí 1x0 tá garantido. Zero! Chupa, Peppa! Chupa, Gilbeti! Eu não, filho. Tá doido? É só o Iguinho. A Nação 98! Aqui é o Samuel do bairro Cerrando. E quem tá cantando aí nesse jogador aí quem tá cantando é o Rubens. Beleza? Tá? Ó, eu quero esse ingresso, hein? Eu quero essa camisa também. Somos do time 98 Futebol Clube. Oi, pessoal. Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui na Rede 98. O bonde da Matula recebe a Luísa Santiago e a gente vai falar de Chocolate e Páscoa. Ela é proprietária da Calapa Chocolate Sensoriais e contou todos os segredos pra gente de como transformar um grãozinho de cacau em chocolate. Não perde, não. Oferecimento Gás Mig. Gás Mig é gás natural canalizado. Mais prático, mais seguro, mais sustentável. Gastronomia Senac. De cursos rápidos a MBA. Tudo para a sua carreira culinária decolar. E Krugbeer, a primeira cervejaria dos mineiros. 98, 91. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, mala? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? A carro no bolso está agora em R$ 40,00, Jonas. Ele já sabe, cara. Não, oi, doutora. O que vai ser, hein? Carro no bolso. Agende a avaliação do seu meio no carro. Não falei? A gente vive apostando. E na estrela bet, jogou, brilhou. E não se esqueça, se não passar na... Pode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa. E a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 994-52-5005 que a facilita protocolo recurso sem complicação. E ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994-52-5005. Facilita Brasil ajudando a garantir os seus direitos. O Cicope Nossa Cop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo, atendimento mais próximo, divisão de sobras e muito mais. Abra sua conta e seja nosso associado. cicobnossacop.com.br Olá, ouvintes da Rede 98, a Rede do Bem, estamos aqui. Simone Ducato e eu, Cássio Escapi. Confiram a programação da Rede 98, a sua Rede do Bem. Estamos distribuindo e autorizamos compras emergenciais de medicamentos e insumos. Mas só com a ajuda de todos vamos vencer a dengue. Fique de olho em locais que possam virar focos do mosquito e não deixe água parada em vasos, garrafas e pneus. Prefeitura de Betim, honestidade, competência, resultado. A Claro é multicampeão no Speed Test de novo. E eu sou multicampeão em ver e postar rios com o 5G mais rápido do Brasil. Com a Claro, você se conecta mais com o novo. Páscoa Feliz Super Nosso. Um jeito doce de celebrar. No Super Nosso, a Páscoa chegou com as melhores ofertas. Confira! Vinho chileno, Cacileiro Del Diablo, Reserva, Bilite, Branco ou Rosé, Preço Exclusivo Clube, R$ 54,90. E quem é assinante Prime, ainda tem mais 10% de desconto. Filé de salmão Premium congelado, Preço Exclusivo Clube, R$ 65,90 o quilo. Páscoa Feliz Super Nosso. Compre em mais de 50 lojas no site ou no app. Deba com moderação. Comprar um carro novo? Vem aí, Show Automall, o melhor shopping de carro de BH. Raja Gabalha 2440. Show Automall, inauguração em breve. 98 ou 22, pras duas tá chegando mais. Clássico, mais cruzeiro. MCA Concerts apresenta Bruce Dickinson em Belo Horizonte. Uma lenda do rock em seu show solo dia 28 de abril na Arena Hall. Bruce Dickinson Imperdível. Garanta seu ingresso em bilheteriadigital.com.br ou nas bilheterias Arena Hall. Promoção Rádio 98. Você ouve Rádio 98,3 FM ZYC 693 Belo Horizonte. Rádio 98,3 FM Rádio 98,3 FM É o Mbappé, velho. Esse hino da França é um hino que intimida qualquer tipo de seleção, cara. Principalmente se for fraca, né? Ele é tão grande quanto o nosso. A Argentina ficou muito intimidada. É verdade. Nós ficamos. Em 98, a hora que isso tocou, você olha pro rojo de todo mundo, todo mundo desesperado. O Ronaldo quase morreu. Morreu não, cara. Eu tava... Na década de 80. Ele foi lá, né, gente? Também, né? Hoje, ô, Bichinho. A gente tá sendo acompanhado agora pelo YouTube em Dores do Indaiá. Pô, Dores, hein? Que legal. O irmão Antônio tá lá passando o feriado de Páscoa. Falou que vai encher a família de ovo, a família da esposa dele, a Karim de Ovo, nessas Páscoas. E ele disse... Ele também tem cara que gosta de um ovo, né? Ah, gosta. Isso aí, senta no ovo que é uma beleza. Não, velho. O povo de Páscoa... Então, tô falando que ele entra no ovo que é uma beleza. E, Gilberto, o Ramon falou aqui, ó, pra mandar um abraço... Você falou que ele senta no ovo, pô. Não, que ele entra no ovo. Que a cunhada dele, a doutora Kerley, ela chapou todas nessa noite que ela até caiu da cama. Ele pediu, gente, espero que esteja tudo bem aí. Caramba. É. Já aconteceu com você, Roberto? Eu não sei que é um cara que bebe muito. A gente tem fases na vida que passam, né? Você já tomou tanto que você até caiu da cama? Não, teve uma vez que eu fui dormir na minha cama, acordei na cama da minha mãe e do meu pai. Isso já aconteceu mesmo. Não, menos mal, né? Mas depois de véio? Ah, 20... Não, véio. 20 anos. Véio. 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 Pra quem já tomou muito atrás do cemitério. Não é que se ela tá mal lá em dores, você fala pra ela tomar uma alívio de dores. A cachaça lá, que tem esse nome, alívio de dores. O médico da pinga. Duvido que você sabe quem tá cantando essa música. Duvido, duvido, duvido. Michael Jackson, velho. Não, não. Quem, Milton? Quem, Milton? Esse aí é o mesmo que canta Sadness. Esse é o enigma, o projeto de inocência. Return to Innocence é o mesmo... Mas quem é a cantora? É mulher? É uma brasileira, parece. A primeira letra. Não? A primeira letra, por favor. Anitta. S? Sandra de Sá? Não é a Sandra de Sá. É o Stinger. Mas quem canta... Quem faz o vocal feminino aqui é a Sandra que cantava I'll never be Maria Madalena. É mesmo, cara? Isso foi escondido por muito tempo. Gente. E isso foi revelado bem anos e anos depois. Sandra, meu nome é Sandra. Sandra. Cara, não sabia. Que canta a Maria... Maria Madalena. Ela é viva ainda, né? Já tá. Mas ela gravou quatro músicas pra esse projeto do Enigma. Que beleza. E na capa do disco tinha... Eles contrataram uma modelo lá e aparecia no clipe também. Sim. Mas quem botava a voz era a Sandra que cantava Maria Madalena. I will never be Maria Madalena. Um clássico dos anos 80, né? Além de ser um clássico dos anos 80... Que gatinha era a Sandra. É. Ela... Hoje o senhor não... Não, não. Ela continua bonita. Ela tá bonita. O senhor, né? Ô, Gilberto, tem superchat aqui, ó. É. Por favor. É porque falou de bonita aí eu cortei pra não... Não ficar no certo. Ó, vou trazer... O Diego Cândido Lima... A gente não tem lugar de fala, né? O Diego Cândido Lima mandou cinco reais. Solou... Boa tarde, rapaziada. Manda um abraço pra Unaí, Minas Gerais, lá perto de Brasília, Goiás. Ô, coisa de doido, rapaz. Só uma pergunta. Quem é Matheus Pereira? Jogou aonde? Ganhou o quê? Ah, ele jogou na Premier League, jogou na Alemanha. Jogou alguma coisa? Ele já ganhou no torneio regional. Jogou na Arábia Saudita, no Brasil. Ganhou alguma coisa de expressão? Jogou no Sporting. É. Não, ele não ganhou 6x1. Ele não ganhou, não. É. E falando financeiramente, como ele optou em jogar na Arábia, né? Pra ganhar mais dinheiro. Com certeza ele já ganhou mais dinheiro do que todos que estão nesse... Ele vai conhecer. Aí nem precisava jogar na Arábia. E ele vai conhecer agora que ele vai ser campeão do Mineiro. Ele vai conhecer. E tem um chat aqui que não é super chat, mas eu quero registrar porque eu fiquei super feliz. Fala. Cláudio Ferreira mandou o seguinte. Há alguns meses encontrei com o Mário Alasca na Savasso. Olha aí, rapaz. Admiro tanto o profissional que pedi para abraçá-lo. Ver um cara bom no que faz me emociona. Muito obrigado, Cláudio Ferreira. Mas ele conseguiu abraçar? Não, eu encontrei com o... Deve que foi ele. Então eu encontrei um dia andando na Savasso indo de um lugar para o outro. Cara, o Oderson, você calmaçou... Ô, bicho, sou seu fã. Abraçou ele ou não? Sentar, sentar. Dá um abraço. Dá um abraço no cara. Ah, bom. Um abraço, cara. Um abraço simples, apertado. Simples. Deitou um rostinho no ombro dele. Como que é o negócio aí? Como se eu fosse abraçar a sua filha. Foi super respeitoso. Mário, com todo o respeito. Com todo o respeito. Eu até gostaria. Muito respeito. Eu até gostaria. Meu Deus. Eu até gostaria. Temos problemas. Mas não crie ilusões na cabeça da menina. Não, por favor, mano. Deixa eu trazer aqui as vozes misteriosas. Valendo as camisas oficiais do Galo, presente da Autotruque e do Cruzeiro. Presente da loja do Cruzeiro do BH Shopping. Nós trouxemos os jogadores cantando. Tá difícil, hein? O pessoal tá dizendo que tá difícil. Especialmente do Atlético. Tá difícil. Então agora, nessa segunda parte, com essas novas dicas, a gente vai trazer os jogadores falando. Vamos começar pelo jogador do Cruzeiro. Alô, torcedor cabuloso. Vamos com tudo nessa final. E semana que vem, Mineirão vai estar lotado. Bora, Cruzeiro! Agora ficou fácil. E a voz do jogador atleticano? Pra ficar fácil também, né? Fala, massa. Amanhã é dia de decisão e vamos fazer da arena no Caldeirão. Aqui é Galo. Ah, é essa aí, meu filho. Eu até tenho vontade de morder a bunda dele de novo, Gilberto. Nossa, meu Deus. Você não meia ali o Hulk? Não, não meia não. Não, morder a bunda. Ficou com a pontinha do dente assim, sabe? Assim, sem encostar. Só o dente, só o osso. Olha, vamos falar do Sander Medical Center, vamos falar de saúde, Igor Tep. Aí ele deve ter colocado um balão na bunda, Gilberto. Só pode, velho. Ali tem um balão na bunda, né? Não é possível. Ah, não tem jeito, é. Pergunta pro doutor Bruno Sander lá. Doutor Bruno Sander, se você colocar o balão no Hulk, meu filho, será que vai perder um tiquinho daqui a bunda ali? Vai passar de 46 pra 42, Gilberto? É, tem que tomar cuidado, porque a Páscoa vem aí e o coelhinho pode trazer chocolate e também alguns quilinhos a mais, hein? Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim Um ovo, dois ovos, pra ficar bem gordinho Um ovo, dois ovos, pra ficar bem gordinho Coelhinho da Páscoa, o que eu vou fazer? Botar um balão para emagrecer Botar um balão para emagrecer É isso, Higuinho, ovo. Engorda um pouquinho se comer demais. Verdade, verdade, Gilberto Campos. Ainda mais assim, né, pra quem tem filho em casa Os filhos ganham os ovos de Páscoa, mas quem come são os pais, né? Toda vez que abre a geladeira lá, vai lá e dá uma lasquinha, dá uma lasquinha Aí você sabe como é que fica depois, né, meu filho? Dá aquela inchada, dá aquela engordada de fato E não é enchar de inchaço, não, é ganhar gordura mesmo, Gilberto Por isso você tem que procurar o Papa do Emagrecimento, o doutor Bruno Sander Que já ajudou quase 20 mil pessoas a melhorar a qualidade de vida emagrecendo Coloca lá o balão intragastro da Espátio com o doutor Bruno Sander Você pode perder até 30% do seu peso em um ano, tá? Procedimento rapidão, feito via endoscopia Ou seja, não vai cortar nada da sua barriga Não vai dar taio, não vai dar furo, nem nada Você vai embora pra casa no mesmo dia, no dia seguinte você já volta ao trabalho, tá? O WhatsApp do doutor Bruno Sander tá ajudando um monte de gente Também emagrecer, viu, Gilberto? Tô sabendo 31-980-10-5 mil 31-980-10-5 mil Esse é o WhatsApp do Papa do Emagrecimento E eu gosto, Gilberto, porque eu vejo as pessoas mandando mensagem no direct Falando, ó, fui lá, emagreci O doutor Bruno Sander colocou o balão A Karina mesmo, esposa do Ramon Antônio Ele emagreceu pra caramba com o balão do doutor Bruno Sander Muito bem, então procure o Sander Medical Center Pra ficar fininho, fininho, fininha, fininha Ô Henrique Diga Mais informação do Cruzeiro As últimas deste programa de pré-clássico, velho Então vamos lá, seu Gilberto Porque antes da gente passar a escalação mais uma vez A provável escalação do Cruzeiro pro primeiro jogo da final O Cruzeiro renovou com meia Guimeira Que o Milton tanto gosta Meia do Sub-20 Contrato do Guimeira ia até janeiro de 2026 Agora vai até janeiro de 2028 Teve aí a sua valorização salarial, né? Ganha aquele aumentinho Mas é bom que é um atleta da geração 05, né? Exatamente Então tá aí com 19 anos Fez 19 anos agora em janeiro E é bom dar uma valorizada na galera da base Pra não sair fácil É, o menino que fez uma boa Copa São Paulo aí E é aquele detalhe, né? Vai aparecendo e então o Cruzeiro tem que segurar mesmo Porque tem talento e precisa, né? Preservar aí Exato Talvez o reforço que o Mário tanto pede no meio de campo Um meia Talvez pode estar na base Então vale a pena o Cruzeiro olhar mais internamente E o Cruzeiro deve entrar em campo na final do Campeonato Mineiro Com Rafael Cabral no gol William na lateral direita Zé Ivaldo Inérez Ouvidialba na zaga E Marlon na lateral esquerda Lucas Silva e Romero como volantes Vital Matheus Pereira Arthur Gomes E Juan Dineno Lá na frente do ataque Esse deve ser o time do Cruzeiro Pra enfrentar o Atlético na Arena MRV Seu Gilbert Aí sim, hein? Será que é esse o time? Mudou de novo Toda hora ele faz uma escalação Cada hora é uma informação Futebol dinâmico, cara É, cada hora Futebol dinâmico É a escalação do Miltão Com o Cifuentes Vidalba Alex Ele fez uma escalação com 53 jogadores É, mas pode não, viu Miltão? Vamos falar da crona Porque quem mora em casa concorda Não tem coisa pior do que limpar a caixa de gordura, né? Mas isso aí só reclama quem não tem a caixa de gordura da crona, né? Ela vem com cesto removível Que dá aquela forcinha básica na hora de limpar, tá bom? Não dá esse mole, não dá esse mole Aqui, deixa com ela, só Ela faz o trabalho sujo inteiro A caixa de gordura da crona não deixa passar nada, viu? O sistema flush retém tudo Gordura, graxas e óleos de pia de cozinha E ela é super resistente Produtos feitos em PVC rígido, super durável, tá bom? É isso aí Você quer dar um show de confiança, qualidade e segurança na sua cozinha? Só com a caixa de gordura da crona Crona, tubos e conexões Confiança, qualidade e segurança A crona é show! Super chat Super chat, Roberto Ricardo Galvão mandou 2 reais Igor, para o pé Manca aí Gilbert passa Mertiolat Eu não sei se isso é uma letra de um rap Ah, deve ser Mertiolat, como seria? Não sei Dizem que a cadela frouxe pro cachorro Olha, faz o seguinte Passa repelente Olha ele aí Olha o danado aí de novo Ele vem no ouvido Terrível, né? Sabe que barulho é esse, né? É esse mesmo É o mosquito da dengue Ele tá mais próximo do que você imagina E os hospitais de BH, hein? Como estão? De Minas Gerais Todos lotados Por isso, use repelente E cuide da sua casa Do seu terreno E da sua família Seja também um fiscal da dengue Denuncie Ligue 156 Em caso de risco A dengue mata Faça a sua parte Cuide-se Muito repelente aí, viu? Ó Vamos trazer o América O coelhão Não, mosquito Sai pra lá De novo, hein? Passa repelente aí, viu? Henrique Na orelha também É o que ele mais gasta Repelente É o que ele é orelha Não é? Vamos trazer o América Hoje Vamos com o Rafa Grande Rafa Não, Rafa Silveira Sim, grande Rafa Silveira De São João del Rey Boa Para o mundo Ele que Tá trazendo a informação Do coelhão hoje Ô, Rafa De novo Que sumiu tão Sai pra lá com esse bicho aí Chega aí, ô Rafa Vamos com a informação Do América O coelhão Rafa Silveira Com as informações Do América Aqui no 98 Futebol Clube Boa tarde Mantenha o nosso espírito Social e cultural Vamos cantando O hino do América Tão famoso Tão tradicional Fala, Gilbert Muito boa tarde Boa tarde Boa tarde A galera da bancada A nossa geralzona E a turma que nos acompanha Aqui no 98 FC É, Gilbert O clássico contra o Atlético Lá na semifinal Do Campeonato Mineiro Parece que foi uma eternidade Mas tem duas semanas Pode render uma punição Para alguns jogadores Do América O dirigente O presidente Da SAF Do clube O Marco Salum E também Comissão técnica Isso porque No final da partida Alguns jogadores Ali se envolveram Uma confusão Com o árbitro O André Luiz Policarpo Bento E isso O árbitro relatou Na súmula Toda essa confusão Os xingamentos Que ele escutou Inclusive até o Benítez No finalzinho do jogo Chutou a bola ali Em cima dele Com isso Esses jogadores O Benítez Moisés Renato Marques O Salum Presidente aí Da SAF Do clube E também O médico O Alexandre Felipe Lima E o preparador físico Luiz Otávio Calil Ambos todos eles Foram denunciados No TJD Aqui da Federação Mineira De Futebol Nem só de coisa ruim Vive também o América Vamos lá O América ontem Anunciou a renovação Com o Matheus Henrique Até 2027 O lateral direito Foi um dos destaques Do Campeonato Mineiro E tinha contrato Até o final do ano Que vem Em 2025 O lateral direito Comentou aí Sobre essa renovação Um prazer Muito gratificante Isso quer dizer Que o trabalho Está dando certo E se Deus quiser Vamos em busca De algo muito maior Vai ser um ano Muito próspero Para a gente E se Deus quiser Muito sucesso Porque o trabalho Da base Sempre foi bem feito E muito gratificante Estar conquistando Essas coisas aqui No América Pode se dizer Que eu já sou lateral Agora De ofício E graças a Deus Estou conquistando Muitos frutos aí Está aí o Matheus Henrique Falando aqui Para o 98 FC É isso que eu tenho De América Logo mais A gente volta Com mais informações Do Coelhão Valeu gente Boa tarde Valeu Rafa Obrigado Eita Aí a fotinha dele Ele não queria aparecer Aí os caras Meteram a foto dele Aqui Matheus Henrique Eu já porei Com pessoas lá Do América Não chegou Nada De Atlético Os caras Estão falando assim Não sei De onde tiraram Isso de Atlético Interessado em Matheus Henrique Matheus renovou Matheus Henrique Renovou com o América Pois é Mas assim Renovou Mas alguém Pode chegar lá Volta dinheiro Mas reforça O que você está dizendo O pessoal falou Tem nada Nada Viajaram nessa história Do Matheus Henrique Aí no Atlético E ninguém nem perguntou Do Matheus Henrique Por aqui Perfeito Igor Tepe Não que não seria uma boa Mas Bom Olha Hoje tem tanto prêmio Eu quero aproveitar Para convidar a galera Para a promoção Do Sétimo Elemento Claro Na última quarta-feira do mês Tá bom Se inscreve Manda uma mensagem No WhatsApp 99316 9898 Comenta um pouco Do seu time do coração Se quiser falar de seleção Pode ficar à vontade E na última quarta-feira do mês Você pode estar com a gente Aqui na bancada Mas não fura Sétimo Elemento Oferecimento Claro Tanto prêmio hoje Roberto Hoje tem kit churrasco Tem ingresso Para o jogo de amanhã Tem camisa do Galo Tem camisa do Cruzeiro Também Vamos começar por onde Kit churrasco Kit churrasco Fernando Pereira Santos Final de telefone 1099 Camisa do Galo Que é o mandante Da partida Vai para Gustavo Henrique Peixoto Afonso Final de telefone 9783 Ingresso do Galo Esse tá sendo disputadíssimo Vai para Dalmar Ferreira Ramos Júnior Não existem dois Mas o final de telefone É o 3407 E a camisa do Cruzeiro Vai para Alex Henrique Final de telefone 7870 Tá bom E agora Agora a resposta Do nosso personagem Misterioso As dicas eram Foi jogador Virou treinador Depois ganhou Champions League E por último Treinou seis equipes O nome do personagem Resposta O jogador misterioso É o novo treinador Do Atlético Claro Claro Tinha que ser do Atlético Gabriel Milito Muito bem Vocês entregaram na primeira Velho É fácil demais Quem leva os ingressos Roberto Você falou aí Vamos lá Claro A gente repete Sem problema nenhum Quem leva o ingresso É o Dalmar Ou a Dalmar Eu não sei Dalmar O Dalmar Ferreira Ramos Júnior Final de telefone 3407 Tá certo Olha o 98 Futebol Clube Agradece a presença De toda a geralzona Aqui Muito bem A comanda do Salgadinho É na portaria Que nada É o presente Da Marília de Dirceu Aqui pros nossos convidados Obrigado Se inscreva Pra vir na próxima Sexta-feira O 98 Futebol Clube Fica por aqui Vem o Rock News Na sequência Amanhã A partir das três da tarde Tem o clássico O primeiro da final Do campeonato mineiro Em nome de Claro Vem pra Claro Com a Claro Você se conecta mais Com o que ama Crona Tubos e conexões Confiança Qualidade Segurança Crona Show Estrela Bet Palpitar é bom Grátis é ainda melhor Acesse gratis.estrelabet.com E faça o seu palpite Loja do Galo A nova camisa Da temporada Já tá à venda Corra pra loja do galo E garanta logo a sua E acesse Cruzeiro do sul Virtual.com.br E decole Na sua carreira Valeu galera Bom final de semana Bom clássico Até amanhã Tchau, tchau Somos do time Noventa e oito Futebol Clube Rede noventa e oito Além do galo Eu também adoro Fazer um churrasquinho Pra turma De preferência Ouvindo o melhor Do pagode Claro Ainda bem que existe A Claro Hein filhão Pra me conectar Com tudo isso Que eu mais amo E com o wi-fi Mais estável do Brasil Que funciona na casa toda E aí Como andam os treinos Pro intercolegial De eSports As inscrições Já estão rolando Vai ter disputa De FIFA Pra quem gosta De jogar sozinho E de Valorante Pra quem gosta De reunir a galera Pra uma grande batalha Na última E aí